Muito bem meu amigo e minha amiga, meu senhor e minha senhora, tenha uma boa noite na perfeita e doce paz do senhor Jesus. Aqui são os cumprimentos dos seus irmãos em Cristo, eu pastor Eliseu Dias e aqui o meu lado, pastor Edilton Cândido. Meus amados, nós iremos até o horário que o senhor nos colocar aqui, nos inspirar para falar da palavra dele ao seu coração. Desde já quero agradecer a você pela sua dispensada findalguia, você que nos permite entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa, você que nos permite adentrar aí no seu trabalho, nosso muito obrigado, nós agradecemos mesmo de coração a você querido ouvinte que nos dá a honra de acompanhar durante esta programação. Nós acabamos de chegar, pastor Edilton, de uma grandiosa concentração, ou melhor, de uma grandiosa oração, onde que o povo de Deus está ali reunido, até o dia 8 de outubro. Nós teremos o último dia da nossa festividade, que terá início no dia 5, 6, 7 e 8. Nós, do decorrer desta programação, nós estaremos dando os detalhes desta grande concentração. Não é mesmo, pastor Edilton, a paz do senhor. É isso mesmo, pastor Edilton Dias, a paz do senhor a todos, a paz do senhor pastor Edilton Dias. É verdade, acabamos de chegar ali desta grande, rosa campanha de oração que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja pentecostal, chama missionária do coronel Antonino. Eu tenho certeza absoluta, pastor Edilton Dias, que Deus, ele está entrando com providência na vida daqueles que buscam ao senhor. Estamos aí nessa caminhada e eu quero convidar você que fique conosco aí assistindo esta programação através aqui do Facebook. Você do Brasil, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, enfim, do mundo inteiro, onde nós estamos aqui falando da obra de Deus, aquilo que Deus tem para você, para a sua família, para cada um que nos acompanhar e o seu familiar, aquela pessoa que está enfermo também. No finalzinho aqui nós iremos fazer uma grande corrente de oração, onde Deus vai entrar com providência na vida dos nossos irmãos. Quero dizer para você que hoje é dia 25 de setembro e nós estamos aqui para a honra e glória do nosso senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória para Deus. Nós estamos aqui em nome do senhor Jesus Cristo, pastor Edilton Dias, para levar a palavra de Deus aos nossos irmãos. Nós estamos aqui em nome do senhor Jesus, nós não estamos aqui para fazer nome, nós não estamos aqui atrás de, como se diz, nos elevar a nós mesmos. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Então é isso, eu quero dizer para você que vem, que nos acompanhe através dessa programação aqui da Igreja Pentecostal Chama Missionária, através da nossa página, você que está aí já colaborando conosco e já está ligadinho aí nesta programação, nós estaremos aí levando a palavra de Deus. Você que queira falar conosco aqui através do Facebook, fazer um pedido de oração, fazer um pedido de oração para você, para um familiar e também nós temos o nosso WhatsApp. O número é muito fácil, é o 9310-7987, colocando 67, que é o código 67, 9310-7987. E a nossa congregação, a Igreja Pentecostal Chama Missionário do Coronel Tonino, está localizada aqui na Rua Nacional, na altura do número 100, esquina com a Avenida Norte, aqui na região Norte de Campo Grande. Então você é o nosso convidado, fique conosco, vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus. Vocês que estão ouvindo essa programação, já compartilhe com um amigo, com um parente, com o seu vizinho, com todos aqueles que estão ligadinhos aí, pastor Zé Dias, vamos fazer uma grande corrente, vamos fazer com que a voz de Deus, a mão de Deus seja estendida a todos na face da terra. Está certo que o nosso Deus, ele sabe de tudo que nós precisamos, mas vamos fazer uma grande corrente para intercedermos pelas pessoas, pastor Zé Dias. Sem dúvida nenhuma, pastor Edilton, nós estamos aqui para propagar o nome do Senhor Jesus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, no nome dele que nós estamos aqui, pregamos a palavra de Deus, é no nome dele que nós fazemos o fluide do Senhor Jesus. E nós aproveitamos aqui deste meio de comunicação para nós adentrarmos no seu lar, na sua casa e anunciar que só Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, transforma e salva. E esse é o nosso maior incentivo, que Jesus ele está conosco, ele está com você, você que está ouvindo e assistindo esta transmissão, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. É isso mesmo, pastor Zé Dias, Deus é o meu maior interessado em abençoar as pessoas. Eu quero dizer para você que durante essa programação, nós vamos fazer uma grande corrente de fé aqui no final, uma oração fortíssima, você já vai preparando o seu pedido, escreve no papel, aquilo que você quer que Deus venha agir na sua vida e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na vida dos seus amigos e enfim, de todos aqueles que você está buscando por eles. Hoje, nesses dias, não está fácil, mas o nosso Deus para ele nada é impossível. Lucas 1,37 diz assim dessa maneira, que para Deus nada é impossível. Então eu quero dizer para você que para Deus não tem nada impossível. De repente você se deparou nessa caminhada com algo difícil, você se deparou com um gigante, mas eu quero dizer que em nome do Senhor Jesus você vai vencer esse gigante. Talvez você deparou com o que? Com a porta fechada, Deus abre porta, Ele vai abrir a porta para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está desempregado, essa porta do emprego, Deus vai abrir. Se você está enfermo, esse é o vale da enfermidade, pode ter certeza que Deus te tira desse vale da enfermidade e te coloca no vale da bênção. Eu estou profetizando aqui em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que não desanime, porque o nosso Deus, Ele é fiel para conosco. O nosso Deus, Ele é fiel. Então nós temos que olhar para aquele sacrifício da cruz, onde Deus enviou Jesus, o Seu Filho, o único Filho, para morrer por nós. Amados irmãos, então nós temos que ter um casamento perfeito, um casamento perfeito com Deus. Muitas pessoas ficam pensando, um casamento perfeito, a igreja é a noiva de Jesus. Jesus, a noiva. Jesus vai vir buscar um dia. E nós, nós temos que fazer o quê? Nós não podemos, na hora de nós fazermos o casamento perfeito, na hora do sim, nós renunciarmos, pastor Zé Eudias. Nós temos que dizer sim. Dizer sim para o noivo, que é Jesus. A igreja tem que dizer sim a ele. Porque se você não renunciar a si mesmo, e não tomar a sua cruz, aí as coisas vão ficar mais difíceis. Nós temos que tomar uma posição, porque a volta de Jesus, ela está próxima ao pastor Zé Eudias. Sem dúvida, pastor Edilton Cândido e todos os nossos queridos e amados irmãos e amigos do Facebook, você que ouve essa transmissão, nosso muito obrigado, que Deus abençoe. O nosso Deus é fiel, pastor Edilton. Então, conforme o senhor estava dizendo, é momento de nós se aproximarmos mais e mais da presença de Deus. Porque os dias, os dias de angústia, os dias de tristeza, dias de decepção, ele não escolhe pessoa, não escolhe classe social, não escolhe posição financeira, ele não escolhe nada, ele escolhe hoje a pessoa, hoje é fulano. E quando nós estamos na presença de Deus, pastor Edilton, o nosso Deus, ele passa conosco nesses dias de dificuldades. O nosso Deus, ele caminha juntamente conosco. Você pode estar se localizando, pode dizer, pastor, mas eu estou no deserto. Eu não sei, nem sei em que local estou, eu só sei que estou passando uma luta tão grande na minha vida. Uma coisa eu digo para você, não abandone os caminhos do Senhor. Não deixe Jesus por nada. Ele levou a cruz lá no alto do Gólgota. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós, por toda a humanidade, por todos os habitantes da terra. Ele não diz não naquela hora, ele poderia muito bem falar, olha, eu não sou o Cristo, eu não vim aqui para morrer por ninguém, deixou embora, não tem nada a ver com isso aí. E às vezes, o cristão que se diz cristão, aquele que fala, ah, eu estou aqui na presença de Deus, acho que eu vejo, aconteça o que acontecer, mas quando o negócio aperta, quando acocha mesmo, quando faz tech, não é mesmo, pastor Edilton? A pessoa sai fora, fala, ah, quero saber lá de ser cristão, nada não, quero pagar o preço, não. Pagar o preço, meu amado, nos dias atuais que nós estamos vivendo, você ouve aí um evangelho fácil, um evangelho de prosperidade, um evangelho que tudo pode, venha como está e fique como está, e Deus só quer o seu coração, Ele quer fazer um grande churrasco, provavelmente naquele grande dia, Ele não vai querer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, né? Isso que pregam em alguns evangelhos, mas o evangelho da qual nós pregamos, pastor Edilton, é aquele que Deus, Ele quer o seu corpo, Deus, Ele quer a sua alma e o seu espírito, tricotonicamente, você é composto de corpo, alma e espírito, e Deus, Ele te quer 100%, Deus, Ele não te quer por partes, então se entregue a Ele de corpo, de alma e de espírito, porque Ele tem o melhor para a sua vida, no momento da luta, no momento da tripulação, no momento da dificuldade, Ele vai caminhar junto com você, Ele não vai virar as costas para você, é tal qual quando você tem um amigo, e você confia nesse amigo, esse seu amigo está sempre do seu lado, quando você clama por Ele, você chama por Ele, Ele aparece, Ele está ali do seu lado para te ajudar, para te dar uma palavra, aí o que você faz com esse amigo, quando esse amigo seu precisa de você, você vai virar as costas para Ele, é justo isso acontecer, pastor Edilton? É sem dúvida nenhuma, pastor Zé Odias, na verdade, hoje é muito difícil, porque a Bíblia diz, maldito do homem, confia no homem, mas se nós temos um amigo perfeito, que é Jesus, pastor Zé Odias, olha o nosso socorro, é hora de nós olhar para onde? Para o alto, para o, como diz Davi, no Salmo 121, é de lá que vem o nosso socorro, pastor Zé Odias, eu fico olhando aqui, o sofrimento que Jesus teve, para levar aquela pesada cruz, no alto do golpe, olha o que está dizendo, no alto, Ele morreu ali no alto daquela cruz, de braços abertos, abraçando a todos, a humanidade, pastor Zé Odias, então, o significado daquilo ali, é muito simples, mas o povo, nós hoje, as pessoas não querem, nós olhamos para baixo, quando nós devemos olhar para Ele, lá no alto do golpe, sempre não esquecer, de levantarmos a nossa visão, para agradecer a Ele, todos os santos dos dias, todos os dias, e é isso que nós temos que fazer, porque nós olhando, para aquele sacrifício perfeito, ali na cruz do Calvário, onde Ele se entregou, por nós, ali no alto do golpe, Ele levou aquela cruz, daquele alto, imagine, é pesado, e já ali, eu imagino que, sem aquela cruz, já era muito difícil, mas Ele fez tudo isso, por nós, então amados, eu quero dizer para você, tome sua cruz, não tire pedaço da sua cruz, você vai precisar dela inteira, o sacrifício da cruz, vamos nos entregar, ao nosso Deus, a palavra de Deus, diz que nós temos que, servir a um único Deus, com todas as nossas forças, do nosso coração, e amar o nosso próximo, como a nós mesmos, fazendo isso, pastor Zéudias, com certeza, nós estamos, no caminho certo, não é verdade? Sem dúvida, pastor Edilton, e amados, e queridos irmãos, que estão nos acompanhando, isso é verdade, eu quero, agradecer aqui, a nossa irmã, Maísa Moreira, ela diz, boa noite, Maísa Moreira, que Deus abençoe aqui, pela sua, final guia, dispensada, essa programação, que é feita, para todos, os nossos queridos, ouvintes, nossos queridos irmãos, que nos acompanham, nos assistem, feita com todo amor, com todo carinho, para que você, seja tocado por Deus, aí, onde quer que você esteja, que Deus abençoe, irmã, Maísa Moreira, também a nossa irmã, Rosângela Santos, ela diz, oh glória, amém, que Deus abençoe, irmã Rosângela, pela sua, você que está nos acompanhando, que Deus abençoe, grandiosamente, nossa irmã Daiane, ela diz assim, a paz do Senhor, pastores, Deus abençoe, irmã Daiane, que Deus abençoe, nosso irmão William, essa família, abençoada, por Deus, nossa irmã, Juliana Moura, Nascimento, ela diz, ore por mim, pelo meu ministério, no final, desta programação, nós estaremos orando, por você, pelo seu ministério, e Deus vai te abençoar, Deus, Ele vai te visitar aí, minha querida, no final desta programação, em nome de Jesus, eu sei que você tem vontade, de chegar, a lugares, a lugares altos, Deus me faz saber, aqui agora, mas você tem visto, fala, meu Deus, a luta tem sido grande, a dificuldade tem sido grande, na minha vida, será que eu vou conseguir? mas Deus, Ele manda dizer para você, que você vai conseguir, você vai chegar, a lugares, que você nem menos, imaginam, Deus, Ele tem, dois dons, na sua vida, se você ainda não, prega a palavra de Deus, se você somente louva, Deus, Ele tem um ministério, para entregar na sua mão, o ministério da palavra, o ministério da ciência, da palavra de Deus, e você recebe a irmã Juliana, em o nome do Senhor Jesus, eu não falo nada de mim mesmo, se Deus colocar aqui, para eu falar, comunicar em meu espírito, o Espírito Santo de Deus falar, em meu espírito, eu falo, porque eu não falo por mim, eu falo no nome do Senhor Jesus, e às vezes as pessoas falam, mas não era isso que eu queria ouvir, nós somos guiados, e direcionados, pelo Espírito Santo de Deus, para fazer, conforme, a vontade, do Todo-Poderoso, amém, minha irmã Juliana, que Deus, abençoe, grandiosamente, a sua vida, em o nome, do Senhor Jesus Cristo, neste exato momento, nós iremos ouvir, uma bela faixa musical, você que tem passado, por prova, você que tem passado, por dificuldades, não desanimes, preste bem atenção, o que Deus fala, através, desta bela faixa musical, vamos então, acompanhar, o que Deus fala, através, desta bela faixa musical, quando são 21 horas, com mais, 21 minutos, fique conosco, você é o motivo, desta programação, O MR é bastante, o que Deus poxa, o que Deus pediu, o que Deus pere, você pere, o que Deus pere, veu tzhou, apenas me dei, Se eu nunca te ver, quero em ti, se eu nunca tocar em ti, a minha fé me faz ver, o que ainda não existe, que eu posso enxergar. Eu posso existir aquilo que é, só posso sonhar, tenho em minhas mãos, poder pra conquistar, poder pra consumir. Aquilo que pela fé eu determinar, tenho em minhas mãos, poder se realizar. Aquilo que é bem, humano não vejo como me concretizar. Essa fé que faz o cargo vencer, me faz o soldado ferido lutar. Essa fé que faz o diabo correr, abre meus olhos e me faz enxergar. Essa fé que faz o surdo ouvir, essa fé que faz o cego avistar. Abre portas onde nem pare de ter, e o impossível lhe faz alcançar. Abre portas onde nem pare de ter, e o impossível lutar. Abre portas onde nem pare de ter, e o impossível lhe faz alcançar. Essa fé que faz o surdo ouvir, essa fé que faz o surdo ouvir, essa fé que faz o soldado ferido lutar. Essa fé que faz o diabo correr, abre meus olhos e me faz enxergar. Essa fé que faz o surdo ouvir, essa fé que faz o cego avistar. Abre portas onde nem pare de ter, e o impossível lhe faz alcançar. Abre portas onde nem pare de ter, e o impossível lutar. Estamos apresentando o programa É Tempo de Fazer Missão É hoje o tempo de fazer missão Apresentação do pastor Eliseu Dias Vamos trabalhar pra Cristo 21 horas e 26 minutos Muito bem, são exatamente 21 horas com mais 26 minutos Nós estamos de volta aqui com esta programação maravilhosa Este é o programa É Tempo de Fazer Missão Da Igreja Pentecostal Chama Missionária E nós estamos aqui apresentando ao vivo aqui Do bairro Coronel Antonino Hoje é segunda-feira, dia 25 do mês 9, mês de setembro do ano de 2017 Nós damos graças ao nosso Deus, pastor Edilton Por ele nos ter concedido esta grande vitória de nós estarmos aqui juntos Nós daqui e você aí nos acompanhando Que Deus abençoe em nome de Jesus No momento, pastor Edilton Antes de nós entrarmos nesta bela faixa musical Ouvirmos Deus me revelava aqui duas pessoas Com duas pessoas Com a sua carteira de trabalho na mão E para Deus falar certo e bem objetivo Um era uma moça Era uma moça morena De aproximadamente 1,69m de altura Cabelos encaracolados E um rapaz branco De aproximadamente 1,78m Essas duas pessoas Estavam com a carteira de trabalho na mão Ela abria a carteira de trabalho Pastor Edilton Como se fosse um livro Eu falava Meu Deus, até agora Nenhum registro Não consigo emprego Eu não consigo trabalhar Já levei tantos currículos E uma mulher Essa mulher, essa moça Estava em uma região do Brasil E este rapaz Está em outra região do Brasil E simultaneamente Os dois estavam fazendo a mesma coisa Deus está me revelando aqui agora Mas Deus Como Ele é fiel e poderoso Para fazer A obra Não somente igual ao homem Que só fala E não faz nada Deus Ele fala E cumpre com aquilo que Ele fala Deus manda dizer para vocês dois Que Ele vai abrir a porta do emprego Para vocês Ainda esta semana Esta semana Hoje é segunda-feira Dia 25 Ainda esta semana O mês não fecha O mês de setembro Não fecha Não acaba Sem que você já esteja empregado Você vai mandar Sua mensagem para cá Olha pastor Deus cumpriu Com a promessa Dele na minha vida Você que está desempregado Você vai mandar O seu nome para cá Nós iremos orar por você Nós estamos com o intuito Aqui de te ajudar Você conhece Alguém que está desempregado Olha Fala para ele Olha Meu amigo Liga lá Conecta aí O seu Facebook Ao vivo Aqui na página Da igreja Pentecostal Chama Missionária Você pode também Compartilhar Aí no seu Facebook Convide as pessoas Para assistir Esta programação Como o pastor Edilto diz Nós não estamos aqui Para se promover Para dizer Olha Eu sou pastor Aqui Eliseu Eu vim aqui Para fazer um milagre Na sua vida Milagre Aqui quem faz Nesta programação É o J. Nazareno Jesus Cristo Nazareno Aquele que faz milagres Fez milagres No passado Há mais de dois mil anos Atrás Continua fazendo Milagre no presente Vai fazer um milagre Na sua vida Porque ele já está Fazendo milagre Na sua vida Se você crer Toma posse Toma posse Do seu milagre Da sua bênção Em nome Do Senhor Jesus Cristo É isso mesmo Pastor Edilto Dias Maravilha Deus faz milagres Jesus Cristo Ele faz Tantas coisas Maravilhosas Que nós ficamos Até parados Pasmos Porque nossos olhos Carnais Eles Não enxergam Muito longe Pastor Edilto Dias Mas os olhos espirituais Quando Deus Abre Os nossos olhos espirituais Nós conseguimos Ver coisas Como se diz Muitos dizem do além Não Mas nós vemos Coisas espirituais O nosso Deus Ele ilumina A nossa caminhada E eu quero dizer Para você Que Deus tem algo Espectacular Para a sua vida Quando aqui O pastor Dias Passava aquele recado Para a nossa irmã Juliana Ali Eu fico Vendo Como Deus É glorioso Vai confirmando Tudo E eu estava Dizendo aqui E Deus Digo mais Prepara Fala para ela Preparar as malas Sei para onde você vai Não meu irmão Mas O mundo É grande Né pastor E Deus É maior ainda Ele é infinito Então Pastor Dias Quando Deus Tem algo tremendo Na vida das pessoas É dessa maneira Ele fala E ele faz E nós falamos E daqui a pouco Esquecemos Mas o nosso Deus Não Ele Quando ele fala Já está marcado Lá no céu Querendo o diabo Ou não A bênção É dessas pessoas Pastor Dias Porque o Deus Quando ele estende As mãos Quando o nosso Deus Estende as suas mãos Em prol das pessoas Pastor Dias Ele faz Eu quero dizer para você Que o nosso Deus É dessa maneira E o único também Que pode te levar A salvação Mas aí já depende De você Querer Porque Não é Eu lembro muito bem Daqueles leprosos De pessoas Que conheceram a Jesus E receberam Um milagre espontâneo E muitas das vezes Não foram salvos Porque Louvado seja Deus Quando os discípulos Saíram para aquela missão Pastor Dias Uma missão Estrondosa Eles voltaram E falaram Senhor Olha nós vimos Demônios caindo Do céu Como raios E nós E no nome do Senhor Nós fizemos milagres Fizemos isso Fizemos aquilo Ele disse E falou Olha Isso foi E vos permitido Porque os sinais Se preocupou Se preocupou Em querer fazer Você mesmo Milagre Mas Deus Pela misericórdia Ele curou Ele restaurou Mas as pessoas Ele não cuidou Porque Pastor Dias Naquele dia O juiz Começa pelo altar Então nós não podemos Vim aqui Falar coisa Que nós não sabemos Nós não podemos Vim aqui Falar coisa De nós mesmo Nós estamos aqui Direcionados Pelo Espírito Santo De Deus Nós não estamos aqui Para inventar nada E nós Se agora mesmo Nesse exato momento Pastor Dias O Espírito Santo De Deus Tocar no nosso coração Nós temos que parar Com essa programação E no exato momento Nós vamos parar Porque nós somos Guiados aqui Por Deus Nós não estamos aqui Guiados por homem nenhum Nós estamos aqui Guiados pelo Espírito Santo De Deus Para que Deus Venha abençoar A sua vida A vida da sua família Se não Se nós estivermos aqui Fazendo alguma coisa De nós Nada estava acontecendo Nós não estamos aqui Porque nós queremos Nós estamos aqui Guiados por Deus Para que você Venha receber As bênçãos De Deus Na sua vida É isso mesmo Então fique conosco Tranquilo Convide mais alguém Compartilhe com as pessoas E Deus Ele é o maior interessado Para abençoar a sua vida Então você Que não tem emprego Você Vai receber Uma bênção de Deus Aquela pessoa Que está na UTI Na UCTI É no final Dessa programação Ou agora mesmo Já pega a fotografia Dessa pessoa Mande aqui Pelo nosso WhatsApp Aqui Mande para nós Aqui no 67 9310 7987 Nós iremos aqui Fazer uma oração Nesse exato momento Nós estamos aqui Aguardando que você Mande uma mensagem Fotografia Compartilhe conosco E nós estaremos aqui Se você quiser vir Fazer uma visita Para nós Aqui na nossa Congregação Do Coronel Antonino Aqui o vagão Da chama missionária Está estacionado Aqui na rua Nacional Na altura do número 100 A chama missionária Para você que não conhece Ela é uma grande locomotiva Ela tem igrejas Nessa capital Morena Quase todos os bairros De Campo Grande A chama missionária Ela é uma bênção É um ministério Que Deus Abriu para nós Acolhermos Para ser acolhido A todos que estão Feridos Soldados feridos Você pastor Você missionária Que está parado Olha o som Da nossa locomotiva Que está ouvindo Nessa noite Vem conosco Eu quero dizer Para você Essa Grande locomotiva Eu quero dizer Para você Não estou aqui Fazendo propaganda Não Estou dizendo No santo ministério Pastor Jesus Eu digo aqui Pastores Missionários A todos aqueles Que fazem a obra de Deus Eles estão preocupados Que as pessoas Venham Alcançar a salvação A santidade Onde pregamos Eu vejo aqui A igreja pentecostal Que chama missionária Mas estou dizendo Que ela é a melhor Não estou dizendo Mas eu vejo pessoas Que trabalham aqui Pastor Jesus Estão preocupados Realmente com a salvação Das pessoas Não estão preocupados Com outras coisas Porque o nosso Deus É dono do ouro E da prata Então ele que Vai nos abençoar Eu quero dizer Para você Venha conosco Você que está parado Ferido Talvez as pessoas Só tem te atacado E muitas pessoas Talvez tem colocado Pastor Jesus Aqui o Espírito Santo De Deus Colocou na minha mente Agora as pessoas As pessoas De gente Louvado seja entrando nos portões celestiais, vai ser uma bênção que o pastor Jesus disse. Sem dúvida nenhuma, pastor Edilton Cândido e queridos e amados irmãos. Aqui mandando mensagem para nós, nosso querido irmão Gabriel Molina, filho do nosso irmão pastor Rosalino dos Santos. Que Deus abençoe nosso irmão Gabriel. Ele diz assim, bênção de Deus, hein, meu pastor? Maravilhoso o nosso Deus fazendo, hein? Nosso irmão Gabriel, um grande baterista mesmo, que toca bonito para Jesus. Também aqui, ó, no nosso, conectado conosco, nosso irmão Marcelo. Ele diz, a paz do Senhor, pastor. Um grande abraço aí, nosso irmão Marcelo, nossa irmã Eliana, enfim, toda a família. O Lucas, a Maria, a nossa irmã missionária Geônima, a gente está profetizando, né? Ela está por aqui nos nossos estúdios, eu estou ouvindo a voz dela, hein? Que Deus abençoe nosso irmão Dorival, pastor, profetizo, pastor Dorival. Nosso irmão Marcelo falou, ó, acabei de chegar do monte, pastor. Que bênção, orou por nós lá, irmão Marcelo? Orou por nós lá, só vai valer se orar por nós, hein? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo, você que está compartilhando, você que está visualizando aí, essa transmissão que é feita ao vivo, com todo o amor, com todo o carinho, para todos os nossos queridos irmãos. Nosso irmão Marcelo disse que orou por nós lá, hein? Ele diz, amém, pastor. Que maravilha, meus amados. Aí você tem a oportunidade de você compartilhar essa programação, você chamar e convidar os seus amigos para compartilhar, para assistirmos. Nós não estamos aqui para se apresentar, como eu disse antes, mas nós estamos aqui para apresentar um Jesus que muda a sua história, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, você que quer ouvir a orientação da noite, o que é a orientação da noite, pastor Eliseu e pastor Edilton? É você mandar mensagem para cá, nós estaremos tirando uma orientação da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus e que vai te direcionar, vai te nortear o caminho que você deve andar. Talvez você está ouvindo e assistindo a esta programação e está se perguntando, meu Deus, e amanhã como vai ser meu dia? O amanhã só pertence a Deus, a Deus pertence. Ah, pastor, eu não sei, eu estou desempregado, meus filhos estão aqui com privação de pão. Só Deus sabe, só eu e Deus sabe o que eu estou passando. Mas não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça agora. Saiba que o seu socorro não vai vir aqui da terra, ele vai vir lá no céu. Deus, ele pode usar alguém aqui da terra para ser o canal de bênção, para ajudar a sua vida. Para ser o canal de Deus, para ser a pessoa, para entregar a bênção a você. Mas Deus, ele vai vir com socorro lá do céu. O milagre vem lá do céu. A bênção, ela vem lá do céu. Não é mesmo, pastor Edilton Cândido? Sem dúvida nenhuma, pastor Zé Odias, é lá do céu que vem as bênçãos para os nossos irmãos. Tenho certeza absoluta disso que nós estamos falando. Eu mesmo, pastor Zé Odias, hoje, hoje mesmo, eu recebi uma bênção. E falei, olha, eu vou contar esse testemunho. E vai ser um minutinho só, eu vou contar esse testemunho aqui para edificar a fé dos nossos irmãos que estão ouvindo essa programação, pastor Zé Odias. Eu prometi a Deus que eu ia contar essa bênção. Então, já nós estamos aqui ao vivo, né? Vou contar essa bênção para os nossos irmãos. Amados irmãos, hoje eu amanheci de uma seguinte maneira. Li a minha Bíblia, glorifiquei a Deus por esse dia maravilhoso. Que estava um sol lindo, um lindo dia, segunda-feira, 25, né? De setembro. E eu glorifiquei a Deus. Falei, Senhor, graças te dou por esse dia, pastor Zé Odias. Por esses dias maravilhosos. Mas eu estava com uma dor muito grande, sabe? E eu ali, glorificando a Deus, eu falei, eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, eis-me aqui, eu glorifico o Senhor. Mas eu não aceito seta do mal na minha vida. Eu sou um servo do Senhor. E eu tenho certeza que quando eu levantar daqui, que eu estou de joelho, eu vou levantar daqui e não vou sentir mais nada. Eu fiz isso, pastor Zé Odias. Falei com Deus. E ali, naquela hora, pastor Zé Odias, eu tive uma visão comigo mesmo. Eu tive uma visão comigo. Eu me vi, eu joelhado, eu olhando pra mim. E vi ali, naquele lugar, onde eu estava sentindo a dor. Eu via alguém que estava com a mochila nas costas. Mas essa pessoa, ele estava com a mão dele bem naquele lugar onde eu estava sentindo aquela dor. E eu falei, Satanás, é em o nome do Senhor Jesus. Coloca na sua bagagem esta seta e em nome de Jesus você desapareça. Na mesma hora eu vi, quando virou rápido, aquele homem, eu não vi o rosto, mas era o Satanás. E saiu em desabalada a carreira. E ali, pastor Zé Odias, fiquei orando mais uns cinco minutos. Me levantei curado, sem nada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu disse que eu ia contar o testemunho. Estou contando aqui para os nossos irmãos. Para edificar a fé dos nossos irmãos, pastor Zé Odias. Que Deus, ele é maravilhoso. Ele permite que nós fazemos orações aqui para os nossos irmãos. Aqui ele é onisciente, onipresente, onipotente, pastor Zé Odias. Então, eu quero dizer para os nossos irmãos, não tenha medo. Coloque um copo de água aí, a sua carteira de trabalho. Aquela pessoa que está enferma, mande para o nosso WhatsApp a fotografia dessa pessoa. E aqui nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E ele vai curar essa pessoa. E você vai contar o testemunho. Vai fazer como eu, pastor Zé Odias. Contando o testemunho aqui, ao vivo e a cores. Louvado seja Deus. Não é verdade? Perfeitamente. Aqui é ao vivo e a cores mesmo, né? Porque aqui é a transmissão ao vivo. É uma transmissão de vídeo que Deus abençoe grandiosamente. A vida de todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui através do Facebook. Quero agradecer a nossa irmã Jaqueline Camargo. Ela diz a paz do Senhor. Também a nossa irmã Eliana. Ela diz a paz do Senhor, homens de Deus. Deus abençoe, irmã Eliana. Um grande abraço. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Nós iremos a uma bela faixa musical. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Você quer ouvir uma orientação da noite? Eu já falo novamente. O que é orientação da noite? Orientação da noite é a palavra de Deus. Pastor Edildo está com a palavra de Deus aberta. A Bíblia é aberta aqui e ela é a revelação de Deus para a nossa vida. E você quiser ouvir a orientação da noite, você vai ouvir. Nós estaremos lendo aqui a orientação da noite. Nós não vamos tirar. Nós vamos ler. Porque a palavra de Deus está aqui escrita. Nós iremos ler a palavra de Deus direcionada para a sua vida, para o seu coração. Pastor Edildo. Sem dúvida nenhuma, pastor Zé Odias. Eu quero dizer que Deus tem algo tremendo na vida das pessoas. Pastor Zé Odias, estou vendo aqui. Jaqueline Camargo Carvalho. Pastor Zé Odias. De Camapuã. Eu também sou lá de Camapuã. Novado seja Deus. Nasci ali naquela cidade maravilhosa que é Camapuã. A última vez que eu estive em Camapuã foi em 2001. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza, pastor Zé Odias, que em breve nós iremos lá em Camapuã fazer a obra de Deus. Se nós aí recebermos um convite, pastor Zé Odias, nós com certeza, nós vamos orar a Deus. Eu tenho certeza, nós não vamos recusar. Nós vamos aí fazer a obra de Deus, porque Deus tem algo tremendo. Não só para Camapuã, mas para o Brasil. Novado seja Deus. Nós iremos em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos lá fazer algo de nós mesmo. Mas se nós recebermos aí um convite, nós não estamos querendo pedir ao pessoal de Camapuã. Não convite nós, não. Não é isso, né pastor Zé Odias? Nós estamos falando, se for de Deus, nós não vamos recusar. Novado seja Deus. Porque nós sabemos todas as coisas. E Deus, Ele sabe mais do que todas as coisas. Nós não podemos fazer nem por nós mesmo. Mas o nosso Deus faz por nós, faz por você. E é verdade. Vamos a essa linda faixa musical nessa noite. Muito bem, pastor Edilto. Antes de nós entrarmos nessa bela faixa musical, eu quero lembrar os irmãos, né pastor Edilto, no dia, foi dia 20 que nós estivemos lá em Jatei. 25, 25. 25 de junho, né? Eu estava olhando esse hoje no Facebook, nosso Facebook. Nós estivemos ali, pela misericórdia do Senhor. Foi uma viagem bastante. Vamos deixar essa experiência aqui, que nós tivemos, para os nossos amados irmãos e ouvintes. Antes de nós entrarmos aqui, eu quero agradecer o nosso irmão Gabriel Molina. Ele diz, benção o testemunho, hein pastor Edilto? Milagre, né mesmo pastor Edilto? Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é fiel. E eu quero dizer, nós é que somos pecadores. Mas, eu quero dizer para você, nessa noite que está nos ouvindo, está aqui assistindo e ouvindo, louvado seja Deus, que eu quero deixar para você, todos que estão nessa programação, que abrem a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, Salmos de Número 51, e leia ali o que Davi, ele fez, pastor Edilto. Então, todos nós temos que pegar o Salmos 51 como referência para a nossa vida. E as coisas vão começar a acontecer. Louvado seja Deus. Eu fico feliz com Deus. Eu estou muito feliz com Deus, pastor Zé Odias. Hoje eu digo assim, olha, Senhor, se o Senhor me permitir, eu quero ficar aqui na face da terra para falar do Senhor. Agora, se o Senhor achar que já chega, chegou a hora, pastor Zé Odias, eu também não vou contestar com o nosso Deus vivo e poderoso. Mas, Deus sabe de todas as coisas. E eu estou aqui na face da terra, pastor Zé Odias, não me canso de dizer, eu estou aqui já na hora extra. Eu já era para ter morrido. O inimigo já tinha decretado os meus dias de vida aqui na face da terra, lá no inferno. Ele decretou, mas Deus deu um brado e me colocou de pé. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E vou fazer muita raiva para Satanás ainda, em nome de Jesus. Nós, né, pastor Zé Odias, vamos fazer muita raiva para o inimigo louvado seja Deus. Perfeitamente, pastor Edilto. Nós iremos contar aqui a nossa experiência que nós tivemos no campo missionário. Nossa viagem missionária que nós tivemos aí, que foi no mês de junho, né? Nós fomos lá cooperar com o nosso querido pastor, pastor Osnir Freitas. Osnir Freitas, ele nos convidou para nós estarmos transmitindo a palavra de Deus ali na sua igreja, a qual ele dirige, a qual ele é pastor. E nós fomos lá, meus amados, pela glória, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós fomos lá louvar o nome do Senhor, transmitir o recado de Deus. E o inimigo não ficou satisfeito. Nós fomos aqui com um carro, um carro, posso dizer que um carro novo. E chegando ali em Alvorada do Sul, o carro começou a falhar. A injeção eletrônica, a luzinha da injeção eletrônica ali no painel começou a piscar. E eu falei, Jesus, misericórdia, uma hora dessa, um dia de sábado. E agora, Jesus, onde nós vamos encontrar, em uma cidade do interior, um mecânico eletricista, um eletricista que entende da parte elétrica do carro. Nós entramos lá no posto, pastor Edilton, e procuramos ali, onde que tem aqui um eletricista de carro, automotivo. E falou, olha, meu amigo, aqui nós não temos, eu vou ter que entrar, indo para sentido, morar em Casa Verde, né? E lá nós fomos procurar, procurava aqui, procurava lá, e de repente nós encontramos dois rapazes em cima de uma caminhonete, parece até que eles estavam nos esperando. E nós estávamos ali, queridos, com o intuito de pregar a Palavra de Deus em outra cidade, pregar a Palavra de Deus, congregar com o nosso pastor Osnir Freitas, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul. E nós fomos lá pregar a Palavra do Senhor, como nós dissemos antes. E ao chegar ali, o carro começou a falhar, carro novo, sem nenhum problema de mecânica, elétrica. E chegamos lá, o rapaz olhou lá, e eles olharam lá e viram que o fio estava escapado. E ele falou, rapaz, mas como que esse fio escapado aqui, vocês conseguiram chegar até aqui? Deus é fiel, né, pastor Edilto? Até ali o Senhor nos guardou, nos livrou. Para quem conhece a BR... É o 63, né, pastor Edilto? O 63, a BR-63 é uma das BRs mais movimentadas, que circulam muitos veículos, caminhões pesados, caminhões, bitrens, rodotrens, enfim. E para fazer uma ultrapassagem, ultrapassar esses veículos grandes, é muito difícil, muito complicado, exige muito a potência do carro. E nós chegamos ali em Alvorada do Sul, o pastor Edilto acelerando o carro, e o carro não passava de 40 por hora. E falei, Jesus, segura esse carro, Jesus. Envia o teu anjo e nos guarda aqui no meio dessa BR. E nós chegamos lá, aquele rapaz se consertou, olhou lá e falou, meu Deus, como que vocês chegaram aqui? É um milagre, trata-se de um milagre. Aí nós fomos lá, cultuamos ao Senhor, pregamos a palavra de Deus. Estava conosco a nossa irmã cantora Graciela Pedroso. E ela louvou a Deus, foi lindo, foi maravilhoso o que Deus fez naquela cidade. E terminou o culto, nós retornamos a Campo Grande, chegamos aí por volta das 4 horas da manhã, e nós fomos então descansar. E o pastor Edilto foi lá, levou o carro para ser consertado. E o que o rapaz falou, pastor Edilto? Porque a luz ali da injeção eletrônica, ela não apagava, ela continuou acesa. O que o rapaz, o técnico, o responsável, especializado, estudado nessa área, o que ele diz a respeito disso? Então, pastor Edilto Dias, louvado seja Deus, o nosso Deus é fiel. Ele disse, olha, eu não sei... Ele perguntou onde vocês estavam, falou, nós fomos em Jatei e voltamos. Esse problema começou lá em Nova Alvorada. Aí nós fomos lá e voltamos, levamos a palavra de Deus. Ele disse, olha, esse Deus de vocês é um Deus grande. Porque vocês eram para ter morrido queimado dentro desse carro. Porque aqui do jeito que tem essa fiação aqui, escapou esse conector. Esse carro, ele incendiado nada. Dentro de poucos minutos, o fogo ia tomar conta desse veículo. E vocês eram para ter morrido queimado, carbonizado dentro desse veículo. Mas o nosso Deus, pastor Edilto Dias, ele é maravilhoso. Nós fizemos essa obra de Deus. O inimigo, o diabo caiu por terra. E é assim que Deus tem feito na nossa vida, amados irmãos. Nós acreditamos, nós confiamos, nós temos fé nesse Deus nosso. Então, amados irmãos, nós estamos aqui intercedendo pelos nossos irmãos. E nós pedimos no mesmo momento, pastor Edilto Dias, que as pessoas também orem por nós. Apresentem-nos nas mãos de Deus. Para que nós venhamos estar sempre aí na presença de Deus. Então, pastor Edilto Dias, aqui está dizendo a nossa irmã, a nossa irmã NN. Ô Glória, aqui Deus, o nosso irmão Deus Dete Barbosa, Deus Dete Barbosa. Ele disse, boa noite Edilto, peço oração para toda a minha família. Nós iremos orar, meu irmão, em nome de Jesus. Deus é fiel. A nossa irmã Jaqueline Carvalho, ela disse, olha, aqui o vídeo travou. É isso mesmo. Eu estava dizendo, pastor Edilto Dias, eu sou lá de Camapuã também. Louvado seja Deus, a nossa irmã Jaqueline Camargo Carvalho, lá de Camapuã. Nós iremos lá, em nome de Jesus, qualquer dia desse, fazer a obra de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. A nossa irmã Eliana e o Marcelo dizem assim, pastor, faz lembrar o testemunho daquele homem que as pessoas riam do Deus dele. Louvado seja Deus. É verdade, pastor Edilto Dias. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ela conclui dizendo, Deus fez o carro andar sem motor. Deus honrou o filho dele. É verdade. Irmã Eliana, nosso Deus é fiel, né? Ele não deixa desamparado nem o servo dele. É verdade mesmo, pastor Edilto Dias. Então, eu quero dizer para os nossos irmãos que... E o rapaz falou, vocês gastaram muita gasolina. Eu falei, não, nós não gastamos nem o tanque. Ele falou, rapaz, mais um milagre. Então, o nosso Deus, ele faz é isso, pastor Edilto Dias. Mas é milagre atrás de milagres. Eu tenho certeza. Eu quero dizer para você aqui, que o Espírito Santo de Deus manda dizer para você. Olha, Deus manda dizer assim, se você acha que está ruim com Ele, com Ele é pior. Então, vamos nessa caminhada. Vamos juntos. Vamos ganhar alma para o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Exatamente, nós estávamos falando hoje, após a oração. Você acha que com Jesus está difícil, está complicado? Agora imagine, pensa só um pouquinho. Para tudo que você está fazendo aí. Imagine sem Jesus. O que você acha? Será que vai ser bom? Vai ser melhor? Nem tente fazer essa experiência. Com certeza vai ser pior, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem jeito, não há condição, não há negociação. Amém? Vamos então agora a uma bela faixa musical. Anderson Freire chega aqui cantando bonito para Jesus. A bela faixa musical acalma o meu coração. A bela faixa musical acalma o meu coração. Teu silêncio ao pai, mas é sorando e eu encontro paz. O vento da aflição, quero apagar a chã da minha adoração. O mundo é um oceão, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho. Buscando direção, descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vem somada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do meu coração. O barulho do meu coração. O barulho do meu, vem pra me confundir. 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 Mas é te adorando que vem somada a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O barulho do meu coração. O barulho do meu, vem pra me confundir. Acalma o meu coração, o barulho do meu coração. Só penso esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. Calma o meu coração. Calma o meu coração. Calma o meu coração. Muito bem queridos irmãos, são exatamente 22 horas com mais 3 minutos. É, daqui a pouco nós iremos ouvir mais uma bela faixa musical. Irmã Eliana, qual que é o nome do louvor que você me pediu esse dia atrás, para me tocar no rádio? Aí depois você me passa aqui, porque nós estaremos orando, ou melhor, tocando aqui. A irmã Eliana, ela pede oração aqui. E pastores, ore pela minha família, minha vida e a vida do meu esposo, Marcelo, Andréia e família, Solange e família, Jade e família, Catiel e família, meus pais, Jerônima e Dorival. Então, nós estaremos orando, sim, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida desta família abençoada em o nome do Senhor Jesus. Depois a irmã passa aqui, qual o nome do, eu só sei que é o nome da cantora, é a Aureliana Dourado, é isso mesmo? Aí nós estaremos depois, na próxima faixa musical, nós estaremos tocando aqui, ouvindo esta bela faixa musical. Para todos os ouvintes serem edificados dentro desta bela faixa musical. Porque o louvor, a adoração ao nosso Deus, ela edifica a nossa vida espiritual. É, Aurelia Dourado, a vitória chegou, tá certo? Deus abençoe. Enquanto o pastor Edilto vai deixar aqui o cantinho da reflexão, Nós estaremos aqui, nos preparando aqui para ouvir após esta bela faixa musical. Ou melhor, após a reflexão, nós estaremos ouvindo esta bela faixa musical. Então vamos nos preparar para ouvir o cantinho da reflexão. Deus sempre nos fala, quando realmente queremos ouvir. Cantinho da reflexão É isso mesmo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Quando são 22 horas mais 5 minutos Vamos aqui a palavra de Deus nessa noite Que se encontra no livro de João, capítulo de número 14 Louvado seja Deus João, capítulo de número 14 É uma palavra bem conhecida Quando Jesus disse assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez e vos levarei para mim Mesmo para que onde eu estiver Estejai vós também Veja só que palavra maravilhosa Jesus disse, olha, eu vou preparar-vos lugar Ele veio na face da terra, morreu Disse, olha, eu vou Não turbe os vossos corações Ele quer dizer para você, não duvide Não se preocupe, não desvie os seus pensamentos de mim E eu irei preparar-vos lugar Ele disse, olha, eu vou preparar lugar Porque tem muitas moradas Ele está dizendo, na casa do meu pai Há muitas moradas E eu vou voltar aqui Eu vou lá, vou preparar um lugar maravilhoso E vou voltar E vou levar você Vocês Para onde que eu estiver Vocês vão estar comigo Mas que promessa maravilhosa, hein, pastor Jesus Isso aqui é uma coisa de arrepiar É uma coisa maravilhosa Quando eu vou preparar-vos lugar E disse, olha, não duvide Não se turbe os vossos corações Então eu quero dizer para vocês nessa noite Olha, o Jesus Cristo Ele é aqui Na palavra de Deus Ele está dizendo Aqui no versículo de número 6 Diz assim E disse-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Então, amados irmãos Jesus ainda disse isso aqui Para fechar com chave de ouro Ele está dizendo Olha, eu vou preparar lugar Eu vou preparar lá na casa do meu pai Há muitas moradas Não duvide Eu estou indo para lá Então, amados irmãos Ele disse Olha, eu vou fazer esse lugar maravilhoso Vou preparar a morada a todos Vocês que creem Que não turbar os vossos corações Que ficar ligado na minha palavra Que seguir a minha palavra Que me adorar Então, eu quero dizer para você Olha, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Siga os exemplos de Jesus Siga as pisadas Ele quis dizer Siga as minhas pisadas Os meus exemplos na face da terra E eu vou voltar Eu vou voltar E vou levar vocês Para que estejais comigo Todos os dias Maravilha Pastor Zéudias Nós ficamos aqui Porque em João 8, 32 Disse assim Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Louvado seja Deus A verdade é isso Não turve os vossos corações A verdade é essa Jesus Cristo é o caminho A verdade é a vida Ninguém vai ao pai Se não por ele Muitas pessoas falam Ah, mas eu tenho Deus no coração Mas e agora Esse pastor está falando Eu quero dizer para a senhora Para o senhor Para você homem Mulher Jovem Criança Que Deus é pai Mas ele trouxe Mandou na face da terra Em João 3, 16 Está escrito Ele mandou o único filho Pastor Zéudias Para morrer na cruz Para que nós venhamos Conhecer o caminho Por amor a nós Que somos pecadores Não éramos merecedores Pastor Zéudias Até ali De uma graça dessa Merecida agora Eu fico pensando Gente Não tem como Nós ficarmos duvidando Nós estávamos falando Outro dia Da palavra de Deus Que parece que tinha sido Escrito no exato momento Tudo que está acontecendo Hoje no nosso país E no mundo Então eu quero dizer para você O caminho A verdade A vida É Jesus Não turme os nossos corações Não duvide Estamos aqui todos os dias Pregando essa palavra de Deus Vive e eficaz Ele disse Olha Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém vai ao pai Se não por mim Então para você Ter o pai Tem que passar pelo filho Quem vai te levar O pai É o filho Então Nessa noite A palavra é essa Jesus Cristo É o único caminho A verdade E a vida Pastor Zéudias Muito bem 22 horas Com mais 10 minutos Este é o programa Ação É tempo de fazer missão Da igreja Pentecostal Chama missionária Eu quero mandar um abraço Todo especial Meu querido pastor Alcides Soares Nossa irmã É Jaconiza Amélia da Silva Quero dar as boas-vindas A este casal Abençoado Que está aqui De volta A nossa grande Populosa cidade De Campo Grande Ele diz Pastor Estou de volta Estou de volta E pode contar Conosco Que nós estamos De volta ali Para fazer A obra do Senhor Jesus Ele que esteve Na cidade de Figueirão Ali fazendo A obra do Senhor Jesus Ele foi de cabeça Erguida E voltou De cabeça Erguida Homem de Deus Mulher de Deus Abençoada Nossa irmã Jaconiza Amélia Que foram Na direção De Deus Na bênção De Deus E voltaram Também Debaixo Da bênção De Deus Isso que é Importante Porque hoje Nos dias Que nós vivemos Pastor Edito Muitas pessoas Às vezes Querem Tomar Decisão Por si só Não leva O conhecimento Do sacerdote Do pastor Deus Ele colocou O pastor O anjo Da igreja Quando a Bíblia Fala assim Vós ovelhas Vós Servos do Senhor Sede Obediente Os vossos pastores Porque eles Cuidam Da vossa alma Às vezes O pastor Chega e puxa A orelha A sua orelha Chama a sua atenção Aí você No momento Às vezes Ali no calor Da batalha Como sempre diz Você não entende Você fala Esse pastor Chato Me chamar Atenção Vem me Me Advertir Aqui Ela não sabe Do que eu estou Passando Mas o pastor Que é dirigido Pelo Espírito Santo De Deus Ele que tem A vida dele No altar Que a vida dele É pautada Dentro desta palavra Ele quando Ele chama atenção Lógico Com amor Com carinho É para O bem da ovelha É para o bem Do membro Que faz parte Do corpo Do sangue Do Senhor Jesus Medo Do corpo Do sangue Do Senhor Jesus E às vezes Muitas pessoas Às vezes Não querem Não acham bom Mas lá na frente Às vezes Você fala assim Meu Deus do céu Mas para que o pastor Vem fazer isso comigo Vem falar desse jeito Comigo É porque ele quer o bem Ele quer o melhor Para a sua alma Ele não quer que naquele Grande dia Você vem chegar Diante do tribunal De Deus E Você seja Lançado fora Você chega Ah pastor Ah senhor Deus ele chega Você chega Diante de Deus E Deus fala Quem que é você Ah senhor Eu sou a fulana Eu cantei na igreja Eu ouvei Eu preguei Eu fiz de tudo Ah eu Eu só faltava Mandar fogo do céu Chovei aqui Ah então Esse de fato Poderia ser um Manda sol Manda chuva Né pastor Edito Mas chegar naquele Grande dia Se a sua vida Não for pautada Aqui dentro da palavra Triste Lamentável Dizer a você Hoje eu posso dizer isso Mas naquele Grande dia Não vai ter Advogado Hoje você tem Um advogado O apóstolo João ele diz Filhinho Se você pecar Lembre-se que você Tem um advogado Mas naquele Grande dia Ele não vai ser Advogado Jesus não vai ser Advogado seu Jesus ele não vai Estar lá Para julgar A sua causa Ele vai estar Ou melhor Ele vai estar Ali para estar Do seu lado Para advogar A sua causa Naquele grande dia Ele vai julgar você As suas obras Ou melhor Que sejam Sejam boas Ou más Ele vai julgar As suas obras Se as obras Forem más Triste Lamentável Você vai ouvir Aquela voz Olha Apartai-vos de mim Maldito Porque eu não conheço Senhor Eu preguei Senhor O pastor mandava Eu pregar Eu pregava O pastor me convidava Para louvar Eu louvava Poxa vida Deus Como que uma coisa Dessa Será que o senhor Não está prestando Atenção aqui no céu Não Aí Deus vai mostrar Lembra naquele dia Minha serva Meu céu Olha o que você fez Aqui Deus ele vai mostrar Como que se fosse Num telão Ah senhor Eu não quero ver Não Veja aqui Não senhor Eu vou tampar Meus olhos Não Não adianta você tampar Você poderá tampar Os seus olhos Da sua vergonha Mas será Vista a todos os olhos Você pode tampar As suas mãos Mas as suas mãos Você vai se transformar Ela vai ser transparente Diante de você Que nada vai ficar patente Diante de você Porque o que Deus vai mostrar Para você Naquele grande dia Será para a sua condenação Ah mas pastor E se eu fizer certo Se eu ouvir a voz de Deus Eu ser obediente A palavra de Deus O que vai estar esperando por mim Aguardando por mim Com certeza o senhor Ele tem vida eterna Salvação Galardão O que é galardão pastor Galardão é premiação Quando você vê um Um atleta que corre aí Durante Quilom Ou melhor Horas Minutos Corre aí Percorre quilômetros Uma maratona Ele se prepara Para aquilo Quando ele chega na corrida Ele chega e ganha lá O primeiro lugar Ele chega exausto Às vezes se joga No chão De tanto canseira Nas suas pernas Assim é a nossa vida A sua vida Você chega No final Dessa No final Desta Desta jornada Nos espera Aquele que for Fiel ao senhor A coroa da vida A coroa da vida Ela vem Para aquele que faz A vontade de Deus Que cumpre A vontade do senhor A coroa da vida Ela vem cheia De pedras preciosas Agora aquele que chega Na igreja Não Ah Eu não vou fazer não Manda o fulano Fulano é mais capacitado Do que eu Mais capacitada Do que eu Manda fulano Fulano É melhor Sabe falar O público Eu tenho medo Eu sou tímido Meu querido Eu até peço Para o pastor Edilto Vê para nós Aqui Procurar em Apocalipse Capítulo de Número 22 Quando fala-se Quanto aos tímidos Às mentirosas Às fornicários Às adúlteros Às cães Idólatras Enfim Uma série de pessoas Que vão ficar Fora Do Da presença De Deus Não terão parte No reino de Deus E Não adianta Você chegar Mas senhor Mas eu fiquei um período Na igreja Eu fazia A vontade de Deus Mas se você Tropeçou Levante-se agora Ah pastor Não tenho forças Não tenho Força Não sei Não tenho força Não tenho coragem Para me levantar Dessa situação Que eu estou prostrado Peça ao senhor Para ele segurar Nas suas mãos Para ele te levantar Nesta noite Que ele está pronto Para te levantar Ah mas Deus Está me vendo aqui Prostrado Ele não faz nada Meu amado Deus ele só faz Quando você o chama É tal qual Quando você precisa De um médico O médico Ele não vai ir Até a sua casa Se você assim Você não se levantar Ou pedir alguém Para levar você Até o médico Você chegar lá E ser consultado Pelo especialista Uma pessoa Que foi preparada Estudou Se profissionalizou Se preparou Para que um dia Ele viesse te ajudar De uma maneira Ou de outra Com um exame Através de exames Detectar a enfermidade Que você está sentindo A dor que você está sentindo Assim é Deus Se você não for Até a presença De Deus Deus ele não vai Até você Se você caminha Dois passos Em direção Ao Senhor Ele vai dar Inúmeros passos Em sua direção Para te dar vitória Para mudar Sua vida Para abençoar O seu lar A sua casa A sua família Então não fique Pensando aí Que Deus Ele está olhando O seu sofrimento Está de braços cruzados Olha Deus não está De braços cruzados As mãos dele Não está encolhida As mãos de Deus Estão estendidas Mas pastor Por que que Por que que está acontecendo Isso na minha vida É porque sabe A bíblia fala No livro Do profeta Isaías Capítulo Número 59 Eis que as mãos Do Senhor Não estão encolhidas Para que não possa salvar Nem os seus ouvidos Agravados Para não ouvir Ah pastor Mas e agora Se não está Agravado Os ouvidos Do Senhor Jesus Se as mãos dele Não estão encolhidas Para salvar Para agir Em minha direção Em meu favor Em nosso favor E por que que Não está acontecendo Isso na minha vida Por que que Deus Não está agindo Na minha vida Por que que Deus Não está ouvindo A minha oração O verso Seguinte O verso De número 2 Diz assim Mas Os nossos pecados As nossas transgressões Encobrem O rosto do Senhor Encobrem E o Senhor Cresce Como tal qual Você Construir Um muro Entre você Entre Deus Entre Deus E você Agora se você A cada dia Que se passa Você se conserta Diante da presença De Deus Você fala Deus Eu estou aqui Nós sabemos Nós pecamos A todos os momentos Nós não somos perfeitos Nós pecamos Nós pecamos a todos os momentos Por palavras Por pensamentos Por obras Mas nós chegamos Até diante do Senhor Fala Senhor Perdoa os meus pecados Perdoa tudo quanto Que nos afasta Me afasta de ti O Senhor Ele está preparado Para te Está impedindo Deus operar Na sua vida Aí você fala Ah mas Deus Não quer operar Deus até Quer operar Na sua vida Mas você mesmo Está construindo Uma barreira Um muro Diante de você E Deus Para que ele Não possa operar Na sua vida Creia nesta palavra Ouça bem Preste bem atenção No que Deus fala Contigo Aqui nesta noite Agora nós vamos Falar aqui Da pessoa que Não quer fazer A vontade de Deus Ela fala Ah manda outra pessoa Eu sou tímido Eu tenho vergonha De fazer a vontade de Deus O Senhor encontrou Pastor Edilto O versículo Que fala Quanto aos cães Quanto aos Exatamente Pode ler Pastor Edilto O cães Então pastor Zandias Então pastor Zandias Essa palavra Ela está no Apocalipse Capítulo de 22 E versículo de número 15 Que diz assim Ficarão de fora Os cães E os Feiticeiros E os que E os que Prostituem E os homicidas Os idólatras E qualquer Que ama E comete A mentira Fecha aqui a palavra Então ficarão de fora E eu estava vendo aqui Pastor Zandias Voltando um pouquinho Eu estava dizendo aqui Eu estava vendo Aquela passagem Que ele diz assim Eis que cedo vem E o meu galardão Está comigo Ó Ele disse assim E o meu galardão Está comigo Para dar a cada um Segundo as suas obras Louvado seja Deus Que o pastor Zandias Estava dizendo aqui Há poucos minutos Então se você Quer ter um galardão Se você Quer um galardão Tem que lutar Pastor Zandias Porque não tem atleta Se você Se você está recusando Você É a mesma coisa Você ser chamado Para Para uma equipe De atleta E chegar lá na hora Você fala Não Eu não vou Eu não quero Então ninguém vai te forçar Porque Jesus Quando ele morreu na cruz Ele não está escrito Embaixo Olha Eu morri aqui na cruz E agora você vai ser obrigado Obrigado agora É seguir Me seguir Não Ele não disse que é obrigado Ele deixou o exemplo Deixou o exemplo O amor dele Por nós Aqui na face da terra Ele não deixou Não está dizendo É o seguinte É um amor Que você é obrigado Louvado seja Deus Então nós não somos obrigados Mas nós estamos Sabendo da verdade Olhando para o sacrifício Da cruz E o nosso galardão Pastor Eudias Porque nós vamos ser Condecorados naquele dia Sem dúvida Pastor Edilto E amados irmãos Neste exato momento Em que Pastor Edilto Estava lendo Esta mensagem Deus me trouxe Aqui uma palavra Tremenda Amanhã Olha Amanhã Amanhã terça-feira Nós estaremos aqui Apresentando a programação Ao vivo Novamente E Deus já me trouxe Aqui uma palavra Revelada Revelada por Deus Enquanto Pastor Edilto Estava Lendo esta palavra Deus me trouxe aqui Uma palavra Tremenda Revelada do coração De Deus É coisa tremenda Coisa maravilhosa Uma palavra que eu ainda Não preguei No altar da igreja Só para vocês Terem uma ideia Uma noção Do que Deus Como Deus Ele é perfeito Ele é maravilhoso Nosso Deus é lindo demais Que Deus abençoe A todos Nossos queridos Irmãos Nossa irmã Eliana Ela diz Missionária Priscila Está sempre presente Em minhas orações Palavra forte Palavra de Deus Nesta noite Que Deus abençoe Nossa irmã Eliana E toda a sua querida Família Neste exato momento Nós iremos Nos preparar aqui Para nós lermos Ou melhor Ouvimos esta bela Faixa musical Com Aureliana Dourado Sim Pastor É isso mesmo Pastor Zéudias Aqui Estou vendo Aqui Está assistindo Conosco Missionária Elza Minha irmã Louvado seja Deus Que Deus abençoe A toda a sua família Louvado seja Deus A nossa irmã Eliana E o Marcelo Também diz assim Olha Pastor Oro pela vida de vocês Louvado seja Deus É isso mesmo Pastor Zéudias Eu tenho certeza Absoluta Que as pessoas estão aí Nos assistindo ao vivo Nosso irmão Deus Dete Barbosa Também está ao vivo Louvado seja Deus É isso mesmo Enquanto Aqui eu estava vendo Aqui Pastor Zéudias Antes de nós Ouvirmos aí Essa faixa Musical Lindo e maravilhosa Aqui Deus me fez saber Que tem um homem Nesse exato momento Que ele está Com muitas dores No seu abdômen E eu quero dizer Para você Que Deus Ele vai entrar Com providência Nessa noite Na sua vida Eu tenho certeza Absoluta Então você não Desligue o seu celular Continua conosco Pegue um copo Com água Nesse exato momento Vou dar um minuto Aqui para você Pegar uma água Você apresenta Ela aos céus E toma Que Deus vai fazer Um grande milagre Na sua vida Tenho certeza Só levanta ela aos céus Porque aqui Eu quero dizer Para você Em nome do Senhor Senhor Jesus Não no meu Aqui eu profetizo A cura E o milagre Na sua vida Em nome de Jesus Você vai tomar Essa água E você vai ser curado Para a honra e glória De Jesus Louvado seja Deus Muito bem Relógio marcando 22 horas Com 27 minutos Quero agradecer A nossa irmã Cátia Que Deus abençoe Ela está Conectada Conosco Nos assistindo Através do Facebook Em nome do Senhor Jesus Muito obrigado A todos vocês Pela fim Da guia Da sua atenção Dispensada A esta programação Nós vamos então A essa bela faixa musical Essa bela faixa musical Mesmo Lindo Maravilhoso Que Deus fala Através Desta bela faixa musical Vamos então ouvir Quando são 22 horas Com 27 minutos Disseram pra você Que tudo acabou Que a prova te venceu E Deus te abandonou Promessa não tem prazo De validade Mensagem negativa Não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespera Mas espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Você olha no relógio A vitória A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Eu quero convidar Eu quero convidar Você olha no relógio Você olha no relógio A vitória chegou 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 E chegou chegou Eu quero convidar Eu quero convidar A vitória chegou Muito bem O relógio Marcando 22 horas Com mais 31 minutos Este é o programa É tempo de fazer missão Feito com todo amor, com todo carinho Para todos vocês Que estão aí sintonizados Com esta programação Você é o motivo Desta programação, querido ouvinte E nós estamos aqui Daqui a pouquinho, no final Desta programação, nós estaremos Orando Formando aqui a maior corrente Do mundo, posso dizer Do mundo, porque pastor Nós estaremos unindo as nossas forças Em sentido espiritual, a nossa fé E Deus vai Abençoar grandiosamente A sua vida Em o nome de Jesus Não quero dar-te as palavras Nossa irmã Eliana Ela diz assim Pastor Quando eu for Fazer outra visita Eu quero Uma oportunidade de louvar Esse ano Sim, terá oportunidade Sim, de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo Nossa irmã Eliana Em o nome de Jesus As portas estão abertas Em nome de Jesus Aqui, toda a estrutura Para nós adorarmos O nome do Senhor Jesus Será sempre Bem-vinda Em nome de Jesus Nossa irmã Missionária Elza Cândida Cândida Da Silva Para quem não conhece É a irmã do pastor Edilton Cândido Ela está Conectada conosco aqui Ela diz A paz É isso mesmo Pastor Zéudias Maravilha de Deus Muitas pessoas aí Minha irmã Que Deus abençoe A sua família Nossa família Louvado seja Deus É isso mesmo Eu tenho certeza Pastor Zéudias Que Deus Ele é maravilhoso E nós estaremos A primeira quarta-feira Lá na Isabel Gard Louvado seja Deus Pastor Zéudias Com a benção aqui Do meu pastor Zéudias Estarei ali na Na igreja Assembleia de Deus MS Ali no Isabel Gard A primeira quarta-feira Do mês de Outubro Para a honra e glória Do nosso Deus Nosso Deus sabe de tudo Mas não sabemos E não fazemos Nem por nós mesmos É isso mesmo Pastor Zéudias Aqui a nossa irmã Cátia Rio Diz É verdade Louvado seja Deus É isso mesmo Minha irmã Deus Ele é verdadeiro E misericordioso Eu tenho certeza Absoluta Então daqui a pouquinho Daqui a poucos minutos Estaremos aí Nesta grande corrente Como diz o pastor Zéudias A maior corrente De oração Da face da terra Nós aqui Nós não olhamos Para cor Raça Essa religião Para nada Nós olhamos Para Deus E eu quero dizer Para você Vamos fazer Uma corrente De oração E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua Na vida Da sua família Na sua vida A vida Dos seus irmãos E eu tenho certeza Absoluta Que Deus vai abrir As portas Hoje Pastor Zéudias Eu fico olhando O que o brasileiro Hoje Se nós começarmos Fazer uma entrevista Com o nosso Brasil Os brasileiros Eles vão pedir Que é emprego Vão pedir Que estão com medo Quantas coisas Estão acontecendo Mas eu quero dizer Para você Vamos olhar Para Deus E Ele se colocando As mãos Sobre a nossa nação Tudo vai cair Por terra O inimigo Ele Com certeza Ele vai cair Por terra Dentro de poucos dias Então nós não devemos De forma nenhuma Desanimar Não vamos jogar A toalha Amados irmãos Não vamos jogar A toalha Vamos orar A Deus Olha Vamos calejar O nosso joelho Porque o nosso galardão Vai ser maravilhoso Eu tenho certeza Outro dia Eu estava pregando A palavra de Deus Eu me lembro Até hoje ainda Que Deus fez Falou Olha Fala para mim Igreja Para o meu povo Que hoje O culpado Das coisas Que estão acontecendo É nós mesmos Que não adoramos A Deus Com sinceridade E fidelidade Deixamos entrar A dúvida Pastor Zergias E a dúvida Entrar no nosso coração Aí as coisas Não acontecem Não é verdade? Sem dúvida Pastor Edilton E amados E queridos Irmãos Que estão nos acompanhando Essa transmissão Abençoada Por Deus O nosso Pai Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar Na nossa vida Aí você Chega diante de Deus Deus Eu preciso De um socorro Eu preciso De um milagre Na minha vida E o nosso Deus Ele jamais Ele vai Virar as costas Para você É tal qual Você chegar lá No banco E você Tem crédito lá E você chega lá E pede crédito Olha Eu preciso de um empréstimo De tanto E você Tem crédito lá Com o banco Você chega no gerente Eu quero um crédito Eu preciso de um empréstimo Aí eles já vão puxar A sua ficha E vão ver Que você tem Um bom cliente Agora na presença De Deus Pastor É diferente Se você É uma pessoa Fiel Senhor Quando você Chega Senhor Eu preciso Eu necessito De ti Nós necessitamos Da tua presença Senhor Aí ele Jamais Ele não vai pensar Duas vezes Ele já fala Puxa Minha vida A minha serva Melhor dizendo A minha serva Meu servo é fiel A mim Ele tem tratado A minha obra Ele tem tratado As minhas coisas Em primeiro lugar Quando diz a palavra De Deus Assim Buscai Pois O reino de Deus E a sua justiça E todas As demais Coisas Vos Serão Acrescentadas Quando você Você busca O Senhor Em primeiro lugar Os milagres De Deus Eles são Acrescentados Na sua vida Quando você Busca O Senhor Jesus Você busca De que maneira Você entrega A sua vida Na presença De Deus Você entrega A sua família Na presença De Deus Mas você busca Primeiramente O Senhor Você sabe Que você Precisa De um milagre Lá na sua família Salvação Você necessita De prosperidade Mas você Coloca Deus Em primeiro lugar Na sua vida Aí Deus Ele trata Você De outra maneira Agora aquele crente Que só quer a benção E não o abençoador Meu amado Aí eu não posso dizer nada Aí é você e Deus Você Quer a benção Você só quer a benção O abençoador Você não quer compromisso Com ele Deus Aí é só Deus Para ter misericórdia Desse tipo de pessoa Porque tem pessoas Na igreja Que é movida Por movimento Tem campanha hoje Pastor Tem Então eu vou na igreja Pastor Quem vai vir hoje Quem vai pregar hoje Ah pastor O pastor responde Olha É um irmão lá Irmão fulano Ah pastor Então não vou não Não vou porque É Tá muito Eu não Aquela palavra Vai ser muito Como que diz Não vai ser da forma Que eu quero vir Então Quando você vai na igreja Para adorar a Deus Você não olha Para Para quem vai pregar Porque quem usa O pastor Lá É o próprio Deus Quem usa O pastor Pode ser uma criança Pode ser um moço Um rapaz E ele é usado E ele é usado Por Deus Amém meu querido Não é verdade Quero mandar um abraço Para nosso irmão Jurandir Ele que está Ouvindo esta programação Que Deus Abençoe Ele fala Que Deus abençoe Mais e mais Este ministério Um forte abraço Irmão Jurandir Que é primo Que é primo do pastor Edilton É isso mesmo Pastor Oração Oração aqui Nossa irmã Cátia Também Ore pela Minha família Também tem a Missionária Francisca Pastor Pedindo oração Para sua família Nós estaremos orando Amados irmãos Aqui no final Desta programação Por todos vocês Que é aqui Estão Compartilhando Conosco Estão aqui Aqui até este horário Louvado seja Deus Quando são 22 horas E 44 minutos Conosco Aqui Coladinho aí Assistindo E também É É 22 horas E 40 minutos Né pastor Já estou enxergando Lá na frente Louvado seja Deus Mas eu tenho certeza Absoluta Que Deus está No controle de tudo Louvado seja Deus Eu quero dizer para você Que não Não se preocupe Amanhã nós estaremos Novamente aqui E vocês são Abençoados Em nome de Jesus Vamos orar Por todos vocês Pelas A família de todos vocês A nossa também E a corrente de oração Pelo mundo inteiro Pelo universo E Deus vai fazer Algo tremendo Eu tenho certeza Que Jesus Ele vai voltar Para recolher Os seus escolhidos E não vai ser diferente Passar os seus dias O inimigo vai perder Porque E Jesus Ele não conhece Derrota E eu até hoje Eu não ouvi falar Pastor Edildias Que Jesus foi derrotado Em alguma coisa Sem dúvida Pastor Edildo Então É O nosso Deus Quando ele entra Numa batalha É para vencer E ele vence Todas Independentemente Da situação Como diz Essa bela faixa musical Que acabamos De meditar De ouvir Quem da última palavra Não é o médico Quem da última palavra Não é o advogado Por mais que eles Já sejam Preparados Especializados Estudados Treinados Capacitados Para isso Quem da última palavra Aí ouvinte Na sua vida É o Senhor Jesus Por mais que o médico Já falou assim Para a sua família Olha Leva o seu parente O seu amigo Para morrer em casa Porque O que nós fizemos O que pudemos fazer Nós já fizemos Acabou Aqui acabou Com os nossos esforços Até aqui Nós conseguimos fazer De acordo Com o nosso conhecimento Então Agora chegou A hora de Deus Pastor Mas Deus está vendo Esse sofrimento Por que ele não agiu Porque você não convidou ele Você não convidou ele Zaqueu A Bíblia fala Que era um publicano Um homem Que era Um tributador Um homem que cobrava Impostos É tal qual Hoje Uma receita federal Vamos dizer assim Mas ele O que acontece Ele trabalhava Ele fazia a função dele Às vezes Ele queria Fazer de uma forma Um tanto quanto Errada Fraudolenta Por que pastor Se eu falo isso De fraudolenta Nós vamos chegar lá Nós vamos concluir Essa palavra Ele chegou Ele viu Aquela grande multidão Ele estava em um determinado lugar E ele viu Uma multidão Pastor Edil Ali Se movimentando Se mobilizando Um povo dando glória a Deus Um povo glorificando O nome do Senhor Jesus E ele olhou E falou Puxa vida Quem será que está vindo Eu creio que ele chegou Em alguém e falou Quem está vindo ali Que barulho é esse aí Aí ele foi informado Olha É Jesus 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 Nazareno Aquele que abre os olhos do cego Aquele que Da audição Aquele que dá surto Aquele que levanta os mortos Aquele que quando Aquele que deu milagre Ressuscitou a Lázaro Aquele que ressuscitou O filho da viúva de Naim Aquele que Aquele rapaz que estava ali Próximo ao Ao poço ali Aquele tanque de Betesda Aguardando o milagre Aguardando que alguém Pegasse ele E jogasse lá Dentro daquelas águas Quando o anjo descia ali Tocava naquelas águas A primeira pessoa Que descesse lá Caísse naquelas águas Enfermo Problemático Sabe o que que acontecia? Era curado na hora E olha Queridos No momento Que ele estava ali Olhando Observando Aquela multidão Ali Zaqueu olhou Falou Não Eu quero ver Esse Jesus Eu quero ver De perto Como que ele é Mas sabe o que aconteceu? Quando a multidão Foi chegando Próximo De Zaqueu Zaqueu falou Não Aqui vai ser difícil Ainda mais Por se tratar De uma pessoa Que tem uma baixa estatura Uma pessoa Que tem Aproximadamente Vamos calcular Vamos dizer assim Uma pessoa Que tinha Mais ou menos Um metro e meio Aí ele falou Ele olhou assim Para cima E viu ali Uma figueira brava O que que é uma figueira brava? Figueira brava É aquela que não dava fruto Só tinha espinho Pastor Edilto Mas o desejo dele Era maior Em conhecer Jesus Ele não olhou Para aqueles espinhos Ele correu Correu Foi lá E subiu Naquela figueira E ficou lá De cima Olhando Aquela multidão Para entrar Ele vai entrar Ele vai entrar Na sua vida Apocalipse capítulo 3 Verso de número 20 Diz Eis que estou A porta E bato Aquele que abrir A porta Do seu coração Eu entrarei Em sua casa Com ele Cearei E ele comigo Jesus está A porta Do seu coração Batendo aí Procurando Morada Procurando aí Um local Para ele então Passar a noite E ele quer O que? Que ele Morar no seu coração Assim como Aqueles Aqueles moços Aqueles dois discípulos Que estavam em direção A cidade de Maús Disperso Triste Com medo De serem mortos Assim como Jesus foi morto Fala Olha Nós estamos aqui E até agora Jesus não ressuscitou Diz que dentro de três dias Ele ia ressuscitar E agora Chegou três dias O terceiro dia Já veio nada E Jesus Ele A Bíblia fala No livro de Do Evangelho de São Mateus Capítulo 18 Verso de número 20 Porque onde estiver Dois Ou três Reunidos em meu nome Ali eu estou No meio deles Muitos pregadores Já ouvi falar Eu falo assim Porque onde estiver Dois ou três reunidos Em meu nome Ali eu estarei Não é estarei Ali eu estou É no presente Jesus Ele não vai chegar Nem depois Não vai chegar Atrasado E nem adiantado Ele está Ele vai chegar Na hora que você Clamar Pelo nome dele Na hora que você Chamar Pelo nome dele Ele vai Estar ali Pronto Estou preparado Para te socorrer Sabe o que acontece Quando aquele Rapaz Aqueles dois rapazes Estavam ali Falando de Jesus Jesus Ele aparece No meio deles Começa a conversar Com eles E ele estava Numa aparência ali Como um forasteiro Uma pessoa Andarilho Que andava De uma cidade A outra E ele chega E Jesus Ele entra No meio Daquela conversa Pastor Edilho E fala assim Olha O que foi Que vocês Estão aí Conversando Vocês estão Parece Preocupados Qual o assunto Que vocês Estão falando Aí Um dos discípulos Fala Olha Você que é um Mandailho Um cidadão Que anda Em todas as partes Você não está Sabendo o que aconteceu Com Jesus Nazareno Mas o que aconteceu Não Crucificaram o mestre O nosso mestre Levaram ele A cruz Mataram ele Ele morreu Foi Foi sepultado E hoje é o terceiro dia Ele falou pra nós Que o terceiro dia Ele ia ressuscitar Ah meu amado A promessa de Deus Ela é infalível E eles estavam ali Fugindo Falando Vamos voltar lá Pra nossa cidade Pra nossa casa Nós deixamos Nossos pais Nós deixamos Nossa família E agora Nós temos que Voltar pra lá Que vergonha Deixar pai Deixar mãe Deixar os irmãos De repente E agora Nós temos que voltar Pra nossa casa O que nós vamos falar Que palavra Que nós iremos falar Que discurso Que nós vamos ter que dar Na tribuna Do povo Mesmo Pastor Edilto E de repente E nesse índio Antes de eles chegarem Lá Jesus Ele entra no meio Uma conversa deles E eles não percebem E de repente Eles chegaram No lugar Já estavam Anoitecendo E ele falou Olha Vamos ficar conosco Vamos aqui Vamos ficar conosco Você não É Fica aqui conosco Posa aqui conosco Na nossa casa Aqui Até nós chegarmos No local Onde que nós Queremos chegar E de repente Pegaram o pão E serviu Jesus E eles ali Eles não viam Jesus Eles viam Mandarilho Ele viam Uma pessoa Forasteira Ele viam Uma pessoa Nômade Mas quando Entregaram O pão Para Jesus E ele pegou O pão E deu graças Graças te dou Pai E partiu O pão E deu a eles Pastor Edilto Parece que eu vejo Assim Eles olhando Um para o outro Falando Essa voz Aqui eu conheço Esse partir Do pão Aqui eu conheço Essa maneira De falar Essa 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 maneira Meiga De De falar É diferente É eu conheço É familiar De repente Quando ele entregou O pão Ele sumiu Aí um fala Para o outro Mas você não viu Você viu O que eu vi Ah mas eu vi sim É o mestre É o mestre É o mestre Jesus Ele está Sabe o que acontece Quando nós te convidamos Eu quero concluir Essa mensagem Quando você convida Jesus Para entrar Na sua casa No seu coração Na sua vida No seu trabalho Ele tomar conta Tomar direção Da sua vida Ele toma conta De você Agora se você Não convida Você quer Que Deus Que Deus faça Que Deus faça o que Na sua vida Ah mas Deus Está vendo Meu sofrimento Está vendo O meu A minha situação Ah e agora Chama por ele Assim como diz Essa bela faixa musical Chama por Jesus Que ele está pronto Preparado Para te ajudar Aqui nesta noite Em o nome de Jesus Muito bem 22 horas Com mais 52 minutos Eu quero agradecer Nossa irmã Kátia Ela fala assim Pastor Ore por mim E pela minha família Nossa irmã Kátia Nós estaremos orando Por você No final desta programação Em o nome de Jesus Ela diz É verdade Glória a Deus Louvado seja o nome Do nosso Deus Sobre todas as nações Amém É verdade Que Deus abençoe Irmã Kátia Em o nome de Jesus A nossa irmã Elsa Ela diz Amém Glória a Deus Que Deus abençoe Irmã Kátia Nossa irmã Missionária Elsa Que Deus abençoe Grandiosamente Em nome de Jesus É A nossa irmã Missionária Mari Sandin Para quem não conhece É minha irmã Ela diz Oi maninho Lindo Ore por nós Beijo Que Deus abençoe Um grande abraço Um grande beijo Minha irmã Missionária Mari Em nome de Jesus Que Deus abençoe Você Missionária Mari Nosso irmão Pastor Marcelo Sandin Nesse grande trabalho Nessa grande obra Em nome do Senhor Jesus Cristo Nossa irmã Kátia Rio Ela diz É verdade A última palavra É do Senhor O médico Tinha decretado E eu queria Teria que passar Por uma cirurgia E retirar Tudo Mas Deixa eu ver aqui Mas eu falei Para ele Que a última palavra É do Senhor E na minha vida Eu profetizei Na minha vida Aquela hora Jesus me curou E pela honra E glória Do Senhor Jesus Está vendo Meus amados Ela contando Testemunho Aqui Pastor Edilto O médico Havia decretado É que ela Teria que passar Por uma cirurgia Uma intervenção Cirúrgica Mas ela falou Para o médico Olha A última palavra Vem do Senhor Deus Todo Poderoso Que está lá no céu O meu Senhor Se chama Jesus De Nazaré O meu Senhor O meu médico É Jesus E Deus honrou A vida dela Deus curou Ela Tremendamente Que maravilha Que testemunho Abençoado Ela diz Amém pastores Eu creio No louvor Que acabaram De colocar Amém Louvado Seja o nome Do Senhor Glórias Dou ao nosso Deus Por tudo Na minha vida E pela minha saúde Advogado A última palavra Vem do Senhor Que maravilha Que testemunho Lindo Está aí Provando Não é necessário Nem provar Meus amados O quem é Deus Mas aqui Só para contrafatos Num argumento O nosso Deus Ele faz milagres E não deixa Como você explicar Como você entender O nosso bispo Josué O nosso líder espiritual Ele sempre diz Deus complica E descomplica E explica Porque complicou Às vezes No momento da prova No momento da dificuldade Nós olhamos E ficamos Perguntando Meu Deus Para que tudo isso É O nosso Deus Ele só dá vitória Para aquele que busca Para aquele que luta Aquele que vai Enfrenta o leão Aquele que enfrenta As feras Do dia a dia Que vem Nos atribular Nos Nos atormentar O inimigo Vem para nos atormentar Para tirar Nossa paz Mas você levanta a mão Você já sabe Quem que é ele Você já fala E já sei quem que é É você né Satanás Eu te repreendo Em nome de Jesus Aí o inimigo Cai por terra Agora se Pastor Edilta Imagina se a pessoa Vê algum levante Do inimigo E começar A lutar Com as suas próprias forças Com o seu braço Com a sua Capacidade intelectual E fazendo Tudo o que Ela aprendeu O que ela aprendeu Ali Vamos dizer Ali Nas artes marciais Ir para cima da pessoa Tirar a vida E A Bíblia fala Num livro Do Aos Efésios A epístola de Paula De Paulo Aos Efésios Capítulo de número 6 A partir do verso De número 10 Que nós não devemos Lutar contra a carne Nem contra o sangue Mas sim contra os principados Que estão Nas regiões celestiais O principado Assim como tem Uma hierarquia Lá na sua empresa Onde você trabalha Assim como tem Uma hierarquia Lá Uma organização Nas instituições Militares Como tem Uma hierarquia Na igreja Assim como tem Uma hierarquia Lá no céu Também tem Uma hierarquia No inferno Você acha que não? Tem uma hierarquia E lá Os demônios Eles se respeitam Um ao outro Eles tem Os seus superiores E aqui na terra Nós temos Superiores Começando aqui Na hierarquia Espiritual Na igreja Tem o obreiro O diácono A diaconisa A missionária O presbítero Evangelista O pastor O bispo E assim vai Meus amados Há uma hierarquia Há uma organização E o inferno É organizado Então quando se fala Dos principados É quando se fala Numa dimensão Pastor Edil Dos principados Aqueles que comandam Ali As organizações Infernais Então Então meus amados Há uma hierarquia E aqui na terra Para você Obter vitória Na sua vida Você tem que Estar no jejum Na oração Você tem que estar Usando Portando as armas Conforme está escrito Em aos efésios Capítulo 10 Pastor Edil Tem como Ler esta palavra Para nós E já já Nós estaremos Entrando Na oração Entrando aí Para orar Em favor De todos Os nossos Queridos E amados Irmãos Nesta palavra Aos efésios Capítulo 6 A partir do verso De número 10 Esta palavra Fiel e verdadeira Aí você fala assim Pastor Mas como que eu faço Para eu Adquirir a minha vitória A minha bênção Você tem a maneira Aqui vai estar O caminho Aqui vai estar Por isso que eu sempre falo Que a palavra de Deus Ela é O nosso Ela que nos norteia Ela que nos dá A direção Se você Ir por esta palavra Você vai Ter sucesso Na sua vida espiritual Você não vai Enfrentar Um inimigo Sem armas Você não vai Enfrentar O inimigo Quando você Vê Você vê A pessoa Pelos olhos Espirituais Deus mostra O inimigo Que está Atacando Que está Na vida dela Querendo atacar Você Agora Do seu lado Do lado Da pessoa Que está Oprimida Está o inimigo Mas do seu lado Que está buscando O Senhor Jesus Você é uma pessoa Que tem buscado O Senhor Tem ido A igreja Buscar O Senhor Jesus Está o Senhor Jesus Lutando por você Pelejando por você Então você não vai lutar Com as suas próprias forças Você não vai lutar Com Vamos dizer Você não vai usar As suas forças Físicas Para ir para cima Da pessoa Você vai lutar Com as suas forças Espirituais E aqui está A palavra de Deus Pastor Edilton Vai ler Para todos os nossos Queridos E amados Irmãos É isso mesmo É isso mesmo Pastor Edilton Diz Louvado seja Deus Veja aqui Efésios 6 A partir do verso De número 10 A epígrafo Diz assim A armadura De Deus Versículo 10 Diz assim No demais Irmãos Irmãos meus Fortalecei Vós No Senhor E na força Do seu poder Revesti Vós De toda Armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as Astúcias São poucos É Sobre as astúcias Exciladas Do diabo O 12 Diz assim Porque não Temos que lutar Contra carne E sangue Mas sim Contra os Principados E contra as Postestades Contra os Príncipes Das trevas Deste século Contra as Hostes Espirituais Da maldade Nos lugares Celestiais O 13 Diz assim Portanto Tomai Toda a armadura De Deus Para que possais Revestir No dia Mal E havendo Feito Tudo Ficar Firmes Louvado Seja Deus Grande Palavra Então É isso É isso Mesmo Pastor Eudias Maravilha Nós temos Tomado Todas Essas Essas Armaduras Nós temos Que ficar Firme Não adianta Não Agora já Venci Esse mal Me lembrei Aqui Pastor Eudias De repente Você recebe Uma benção Fala Não Agora estou Abençoado Pronto Não Amados Irmãos A palavra De Deus Está dizendo Para nós Ficarmos Firme Pastor Eudias Sem dúvida Pastor Edilton Nós temos Que ficar Firmes Assim como Diz Esta bela Faixa Musical Que canta Anderson Freire Efésio 6 Certo Inabalável É minha fé Não tinha mal Senhor Te adorei Te busquei Quando me afeste Os seis Tua arma Tua alzei E com muita precisão Me defendi Te agradei Com a mente Protegida Estou Sentando A espada Na mão Minha fé Depositei No Senhor Na batalha Eu ganhei Proteção Com a mente Protegida Estou Sentando A espada Na mão O meu currículo É de campeão Rei dos reis Na palavra Estou De pé Na palavra Eu errei a fé Muito bem Queridos E amados Irmãos São exatamente 23 horas Com mais Ou melhor 23 horas Com mais 3 minutos Quero agradecer A nossa irmã Mari Sandim Minha irmã Que Deus abençoe Nossa irmã Kátia Também Em um nome Do Senhor Jesus Nossa irmã Eliana Ela diz assim Pastor Eu gostaria Que o Senhor Na próxima Live Explicasse Sobre Promessas E chamados Sim Minha irmã Nessa semana Nós estaremos Aqui Apresentando Uma programação A respeito Desta palavra A respeito De promessas E chamados É uma palavra Bastante Abençoada Eu tenho certeza Que vai esclarecer Muitos irmãos Muitos irmãs É E eu Eu convoco você Para É Compartilhar Esse Esse vídeo Essa transmissão Convidar Seus amigos Do facebook Porque meus amados Nós estamos aqui Evangelizando As pessoas Milhares De muitas Pessoas Estão sendo Evangelizadas Através Desta Deste vídeo Através Dessa transmissão E o nosso O nosso maior Intuito É ganhar Almas Para Jesus É O nosso Maior Alvo E objetivo Aqui É o Senhor Jesus Então Quando você Convidar Alguém Para assistir Esta programação Você Está Sendo Usado Por Deus Para convocar Alguém E este Alguém Pode aceitar Jesus Esta pessoa Pode se render Aos pés Do Senhor Jesus Através Da sua Vida Você Convidando Um simples Convite Você Falando Olha Assista Esta Esta Programação E Deus Ele vai Abençoar Sua vida Deus Ele vai Abençoar Grandiosamente Porque Aqui nós Temos Pessoas Que estão Assistindo Em outros Estados Nós Falamos Aqui De Campo Grande Mato Grosso Do Sul Muitas Pessoas Aqui Em outros Estados Nos Assistindo Que Deus Abençoe Grandiosamente Eu quero Pedir Os irmãos Antes de Nós Encerramos Esta Programação Você Que Está Ouvindo Nos Assistindo Esta Programação Se Possível Você Mandar Aqui O Seu Estado A Sua Cidade Onde Você Está Assistindo Para Nós Então Termos Uma Noção De Onde Está Chegando Esta Programação Se Você Está Gostando Se Você Está Achando Bonito Esta Programação Enquanto Enquanto Poderíamos Estar Aplicando A Nossa Vida Não É Mesmo Pastor Edilto Em Outro E Dar A Família A Minha Esposa Pastor Edilto Dá A Esposa Dele E Nós Estamos Aqui Meditando Na Palavra De Deus Levando A Palavra Amiga Do Coração De Deus Até O Seu Coração Nesta Noite E Nós A Semana Passada Nós Estamos Desde De Quarta Feira Né Mesmo Pastor Edilto É Verdade Pastor Dias Nós Estamos Aqui Para Levar A Palavra De Deus A Todos E Eu Quero Dizer Para Vocês Que Deixo Aqui O Muito Obrigado A Vocês Que Estão Nos Acompanhando Aqui Através Desta Programação E É Isso Mesmo Se Você Está Em Outro Estado Não Consegue Também Conectar No Facebook Tem WhatsApp Também Que Oito Certo Para Estar Sempre Mandando Uma Mensagem Conectando Conosco Verdade Pastor Dias Nós Deixamos Aí Talvez De Fazer Algo Que Outras Coisas Mas Nós Estamos Aqui Pelo Amor A Obra De Deus Pelas Almas Nós Não Estamos Aqui Querendo Fazer Mídia Para Nós Nós Estamos De jeito Nenhum Nós Estamos Aqui Pelas Almas Que Estão Perecendo Quantas Pessoas Estão Necessitados Né Pastor Dias Tem As Pessoas Falam Assim Ah Mas De repente Esses Pastores Ficam Falando Isso Mas Aqueles Bem Pobrezinhos Não Tem Celular Não Tem Como Estar Conectado Nessa Programação Mas Sim Se Você Conhece Essa Pessoa Chame Essa Pessoa Para Assistir Contigo Mostre Para Ele Esse Vídeo De Uma Maneira Fala De Deus Para Ele Lê A Bíblia Para Essa Pessoa Porque Eu Fiquei Sabendo De Pessoas Que Foram Com Certeza Salvo Porque Na Última Hora Eu Ouvi Alguém Dizer De Deus Para Mim Há Muitos Anos Atrás Hoje Eu Queria Que Você Lesse A Bíblia Para Mim Você Leu A Bíblia Será Que Na Mesma Hora Deus Recolhe Essa Alma Com Certeza Ela Está Salva Em Nome De Jesus Porque Vem o Desejo O Arrependimento Então Nós Temos Que Arrepender Eu Fico Pensando Muitas Das Vezes Eu Quero Falar Isso Aqui Há Muitos Dias Mas Agora Hoje Novamente Deus Me Trouxe Novamente Na Minha Mente Nós Temos Que Na Verdade Eu Quero Dizer Para Para Os Irmãos Que Estamos Aqui O Espírito Santo Deus Tem Me Incomodado Dizer Para As Pessoas Tem Pessoas Que Estão Dentro Das Igrejas Mas Não Se Arrependeram As Pessoas Não Se Arrependeram Então Nós Temos Que Entregar Para Nosso Deus De Corpo E Alma Como Diz O Pastor Dias Aqui Há Minutos Atrás Nós Temos Que Entregar Por Inteiro E Deus Por Inteiro O Nosso Deus Ele Vai Fazer A Obra Por Inteira Na Sua Vida No Nome Do Senhor Jesus Nosso Deus Ele É Fiel Ele É Poderoso É Maravilhoso Para Fazer A Obra Para Fazer O Milagre Na Sua Vida E Neste Exato Momento Eu Quero Convidar A Todos Para O Que Vai Acontecer A Nossa Primeira Festividade Primeiro Aniversário Da Igreja Pentecostal Chama Missionária Aqui Do Bairro Coronel Antonino 23 Horas E 10 Minutos Muito Bem 23 Horas Com Mais 10 Minutos Eu Quero Convidar A Todo Povo De Deus Nos Dias 5 6 7 E 8 De Outubro Nós Estaremos Completando Um Ano De Inauguração Da Nossa Igreja Pentecostal Chama Missionária Aqui Do Bairro Coronel Antonino E na E na Oportunidade Nós Teremos Quatro Dias Festivos Com O Tema Tema A Aviva Ó Senhor A tua Obra No Meio Dos Anos Abacuque Capítulo 2 Verso De Número 3 Ou Melhor Abacuque Capítulo 3 Verso De Número 2 Programação Para O Dia 5 Preletor Convidado Pastor Edson Silva Nosso Querido Pastor Dirigente Da Igreja Pentecostal Chama Missionária Do Bairro Nova Lima Ele Estará Pregando A Palavra De Deus E Orando Através Dos Dons Do Espírito Santo E A Presença Marcante Também Dos Grupos De Louvores Da Nossa Congregação Do Bairro Nova Lima Grupo De Mulheres Grupo De Jovens E Grupo De Varões Na Sexta Feira Dia 6 Estará Presente Pastor Jorge Bruno Pastor Dirigente Da Nossa Congregação Da Igreja Chama Missionária Do Bairro Colúmbia Vai Ser Lindo Vai Ser Maravilhoso Pastor Edilton O Que Deus Vai Fazer Nestes Dias Dia Sete Pastor Edilton Quem Vai Estar Pregando A Palavra De Deus Nos Dia Sete Pastor Edilton É Isso Mesmo Pastor Dias Dia Sete Vai Estar O Nosso Líder Espiritual O Bispo Josuel De Oliveira Juntamente Com A Grande Caravana Da Sede Pastor Dias Vai Ser Tremendo Vai Ser Lindo Demais Aqui No Dia Sete Juntamente Com Todos Ali Da Sede Uma Multidão Pastor Dias Eu Tenho Certeza Que Deus Vai Bradar No Dia Sete Com Certeza Como Vai Bradar No Dia Cinco Seis Sete E No Dia Oito Pastor Dias No Dia Oito Estará Presente Conosco Pastor Agnaldo Alves Vice Presidente Da Igreja Pentecostal Chama Missionária Pastor Dirigente Da Congregação Da IPCM Lá Do Dom Antônio Barbosa Todos Estão Convidados Independentemente Da sua Cor Da sua Raça Da sua Posição Social O Seu Nosso Especial Convidado Para Estar Conosco Nesta Grande Festividade Espiritual Primeiro Aniversário Da Do Bairro Coronel Antonino O Endereço A Localização É Muito Fácil Anote É Isso Mesmo Pastor Dias O Endereço É Facílimo Fácil Demais É Rua Nacional Na Altura Do Número 100 Esquina Com Avenida Norte Pertinho Aqui Da Antena Do Canal Do Boi Também Uma Quadra Da Escola Joelina De Almeida Xavier E As Cinco Minutos De Onde Terminal General Osório Você De Todas As Regiões Aqui Do Coronel Antonino Esteja Conosco Nesta Grande Festividade Você De Campo Grande Do Mato Grosso Do Brasil E Do Mundo Também Não Perca Essa oportunidade Para Estar Conosco Aqui Nesta Grande Festividade Cinco Seis Sete Oito É Os Dias Que Deus Vai Bradar Tremendamente Aqui Na Nossa Congregação Do Coronel Antonino Rua Nacional Número 100 Esquina Com Avenida Norte Pastor Eu tenho Certeza Absoluta Eu quero Aqui Nesse Exato Momento Falar Com Você Que De Repete Tem Pensado Olha Mas eu Quero Ver Os dias De Culto Dessa Congregação As Pessoas Talvez Estão Nessa Dúvida Eu quero Dizer Para Você Olha Os Dias De Culto Aqui Na Nossa Congregação São Quarta Feira Quinta A Sexta Feira E Horário As Dezenove Horas Aqui Na Nossa Congregação Na Nossa Igreja Chama Missionário Do Coronel Antonino Rua Nacional Número 100 Esquina Com Avenida Norte Dias De Culto Quarta Quinta Sexta E Domingo As Dezenove Horas Estaremos Até O Dia Oito Uma Grande Concentração Uma Grande Campanha De Oração Até O Dia Oito Do Dez No Horário Das Dezenove As Dezenove E Trinta Pastor Dias Para Que Deus Venha Abençoar Todas As Pessoas Na Face Da Terra E Salvar As Almas Para Que Naquele Dia Nós Apresentamos Diante Do Senhor Algo Nós Temos Algo Apresentar Para Nós Recebermos O Nosso Galardão Sem Sem Dúvida Pastor Edilton Neste Exato Momento Nós Iremos Nos Preparar Para Nós Entramos Na Presença Do Nosso Deus Em Oração Semana Está Apenas Começando Hoje É Segunda Feira Dia 25 Não Durma Antes De Você Falar Com Deus Juntamente Conosco Então Vamos Nos Preparar Para Falar Com Deus Em Oração Pois É Momento De Oração Momento De Você Chegar E Falar Com Deus Porque Ele Está Pronto Preparado Para Ouvir A Sua Oração Neste Exato Momento Após Partes De Um Hino Nós estaremos Entrando Na Presença De Deus Em Oração Alô Alô Jesus Alô Liguei Para Conversar Contigo Um Pouquinho Alô Jesus Alô Eu Preciso De Uma Benção Urgentemente Alô Jesus Alô Alô Sei que Estás Ouvindo Agora Esse Meu Pranto Faça Um Milagre Agora Meu Coração Implora De Uma Benção Eu Preciso Eu Preciso Faça Um Milagre Agora Meu Coração Implora De Uma Benção Eu Preciso Quando Você Precisar Falar Com Jesus Cristo O Telefone É O Chão O Dedo É O Joelho Esse É O Sacrifício Aleluia Quando Você Precisar Falar Com Jesus Cristo O Telefone É O Chão O Dedo É O Joelho Esse É O Sacrifício Você Que Se Encontra Aflito Abatido Doente Em Um Leito De Um Hospital Preso Em Uma Sela Desempregado Endividado Seu Casamento E Sua Família Estão Desmoronando Se Sente Desamparado Desanimado E Só Saiba Que Existe Uma Esperança Alguém Que Se Importa Com Você Vamos Falar Com Deus É Momento De Oração Sim Meu Deus Sim meu Deus Sim meu Pai Senhor Deus Graças te damos Por essa oportunidade Nós estamos aqui Neste momento Meu Deus Clamando Pelo mundo Nós estamos Numa grande Corrente De oração Pai querido Uma corrente Fortíssima Onde várias Pessoas Estão conosco Nesta corrente A cada dia Meu Deus Mais e mais Pessoas Estão conosco Nesta grande Corrente De oração Por isso Nós pedimos ao Senhor Neste exato Momento Que Venha ouvir O clamor Desta grande Multidão Dessa Multidão Meu Deus Que agora Estamos Desmontadas Pelas Almas Essa multidão De pessoas Meu Deus Uns estão Enfermos Outros Estão Desempregados Outros Estão Desesperançados Outros Já tem Tentado Tirar A sua Própria Vida Meu Deus Mas neste Momento Nós clamamos Por todos Independente De cor Ou raça De religião Nós apresentamos Nas mãos Do Senhor Meu Deus Porque o Senhor Morreu na cruz Do Calvário Por todos Nós Por isso Nós apresentamos Agora Meu Deus Todas Essas pessoas Aqueles que Compartilharam Conosco Através Do Facebook Pelo Whatsapp Meu Deus Em nome De Jesus Nós pedimos Ao Senhor Neste momento Que alcança Senhor Essas pessoas O Senhor Sabe Meu Deus Essas pessoas Mães Desesperadas Os filhos Estão Nas drogas Na prostituição O Senhor Conhece O coração Dessas mães Que estão Agora Agoniadas Neste exato Momento Clamando Com fotografias Nas mãos Com peça De roupa Nas mãos Meu Deus Elas não Sabem o que Fazer Só clamar Ao Senhor Meu Deus As pessoas Em nome de Jesus Entra com providência Na família Na família Em nome de Jesus As pessoas Encercer Nas famílias Não somente Aqui em Capogranho Mato Grosso do Sul Mas no mundo inteiro Meu Deus Em nome de Jesus Coloca Suas mãos Santas e poderosas Adentra nos hospitais Quantas pessoas estão sendo, Senhor Atingidas por obras malignas Pelo câncer, pela diabetes, leucemia Enfim, Senhor Tantas variedades de enfermidade Se nós ficarmos falando o nome Passamos a noite inteira Mas o Senhor conhece de tudo O Senhor conhece todos os corações Por isso nós pedimos ao Senhor, meu Deus Essa pessoa que acaba de perder um ente querido Talvez ela está assistindo nós nesse momento Está desesperada Não sabe o que vai fazer da vida Mas o Senhor sabe, meu Deus O Senhor conforta o coração dessa pessoa O Espírito Santo de Deus Neste momento que venha fortificar Fortalecer a vida dessas pessoas Desses familiares Dos seus amigos, dos seus irmãos Senhor, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Pai, que adentra, Senhor, na vida dessas pessoas Aqueles que estão direcionados, Senhor No mundo errado No mundo do crime Estão traficando droga Mas o Senhor sabe de tudo, Pai Meu Deus, quantas pessoas estão dizendo Que está neste mundo Porque não tem Está neste criminalidade, Senhor Neste mundo do crime Porque não está tendo oportunidade Mas eu profetizo em nome do Senhor, Pai Que dê oportunidade a essas pessoas Para que eles venham mudar de vida Para que eles venham, Senhor, usar essa coragem Que eles têm para fazer as coisas erradas Para fazer o certo Que é ganhar almas para o Senhor Que eles venham conosco Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, essa pessoa que está apresentando a carteira de trabalho O currículo Essa pessoa, meu Deus, que está apresentando Meu Deus, os seus sapatos Meu Deus, enfim Quantos objetos Também, meu Deus Nós pedimos ao Senhor neste momento Que essa pessoa Nós apresentamos ao Senhor Meu Deus, essa vasilha Esse copo com água Que o Senhor venha transformar Esse copo com água, meu Deus Em um santo remédio Quando essa pessoa ingerir dessa água Ela será curada instantaneamente Tumores vão desaparecer O câncer cairá por terra O diabetes O leucemia Nós apresentamos agora Em nome do Senhor Jesus, Pai Sim, meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Cristo, Senhor Eu peço que o Senhor venha derramar, meu Deus Da Tua unção Da Tua graça Da Tua virtude, Senhor Sobre este copo com água Que essa pessoa, meu Deus Colocou aí próximo do seu celular Do seu computador E ela está assistindo agora Meu Deus, que esta água Quando esta pessoa ingerir desta água Ela não vai ingerir de uma água qualquer Ela vai ingerir, meu Pai Da cura da enfermidade A qual está, meu Deus Trazendo tristeza Trazendo desânimo Está torturando, meu Deus O corpo desta pessoa Meu Deus E o médico já diz Olha o que eu pude fazer Eu já fiz Meu Deus Quantas pessoas com lepra agora Quantas pessoas, meu Pai Desenganadas Mas, meu Deus O Teu poder Está vindo, meu Pai Ao encontro desta água Este copo com água Que essa pessoa colocou Meu Deus Próximo deste celular Deste computador Meu Pai Que a Tua presença, meu Pai Vinha impactar A vida desta pessoa Com a cura Com o milagre Com a libertação Meu Deus Eu não sei, meu Pai Qual a enfermidade Que essa pessoa está sofrendo Mas o Senhor Tem o poder, meu Pai De curar Para a glória do Teu nome Não é para o meu nome Ser glorificado, meu Pai Mas sim para que o Teu nome Venha ser exaltado, meu Pai Entra nesta casa Entra, Senhor Neste lar Entra, Senhor Nesta família, meu Deus Esta família Que está destruída Que o esposo Já diz para a esposa Olha, eu vou embora Eu não quero saber mais Desta família Eu não quero saber mais De você Mas, meu Deus Que vai embora agora Desta casa Vai ser este espírito mal Que entrou, meu Deus Pela porta Do fundo desta casa E este homem Começou a ter nojo Da sua esposa Este homem Começou a ter, meu Deus Vontade De ir embora Da sua casa Deixar a sua esposa Deixar os seus filhos Mas quem vai embora agora Vai ser este espírito mal A te ordeno agora Espírito mal Satanás Vai embora daí agora Vai embora desta casa E agora Em nome de Jesus Vai embora aí Desta casa Em nome de Jesus Vai embora Você que tem colocado Pensamentos De este homem Embora Desta mulher Embora da casa dela Agora Você que vai embora Não esta mulher Não este homem Que vai embora Não este filho Meu Deus Que está pensando Em largar a sua família Para ficar nas ruas É se drogando Se entregando Meu Deus Aos vícios Mas meu Deus O teu poder Vai encontro Meu Pai A estilar esta casa Esta pessoa Agora Meu Pai Esta pessoa Vai contar Testemunho Meu Pai Que o Senhor Fez Na casa Desta pessoa Pai Eu apresento Nas tuas mãos Todos os irmãos Que nos pediram Oração Meu Pai Eu apresento Senhor Em tuas mãos Senhor Todos os irmãos Que pediram Meu Pai Oração Ó meu Deus São muitas pessoas Mas meu Pai O Senhor Visita Os de perto Os de longe Aonde quer Meu Pai Que esta pessoa Esteja Que a tua presença Meu Pai Vem impactar A vida desta pessoa Vem impactar Meu Pai A vida deste homem Desta mulher Em nome de Jesus Para que o teu santo nome Venha ser glorificado Meu Pai Faz a tua obra Meu Pai Eu peço Em nome de Jesus Cristo Meu Pai Não estou colocando O Senhor na parede Fazendo Se o Senhor É Deus O Senhor tem que fazer Não meu Pai Nós pedimos Senhor Eu creio Porque o Senhor Vai estar fazendo a obra Porque eu creio Que o Senhor tem Aleluia Se agrada Aleluia Desta família Está unida Deste lar Meu Pai Está unido Esta esposa Está unido Com o esposo Estes filhos Estas filhas Estarem unidas Com o seu pai Com a sua mãe Meu Deus Esta pessoa Que está desempregada Meu Pai Assim como o Senhor Me revelou Aquele rapaz Aquela moça Meu Pai No início da programação Eles estavam desempregados Estavam com as suas carteiras Em branco E eles abriam A carteira E diziam Olha Não tem nenhum registro Não tem nada Aqui registrado Não tem nenhuma carteira Aqui Ou melhor Não tem nenhuma experiência Em carteira Até porque Não foi assinado Eu nunca trabalhei Registrado Mas meu Deus O Senhor Tem o poder Agora De fazer o milagre O Senhor Tem o poder Meu Pai De agir Abre a porta Senhor O Senhor Tem o poder Meu Pai De abrir porta Até onde não tem parede Até um lugar Meu Deus Que não existe nada Ó meu Deus Em nome de Jesus O Senhor Tem o poder Meu Pai O Senhor Tem o poder De trazer Meu Pai De tirar o ímpio Deste emprego Para dar lugar Meu Pai Para um servo teu Que é fiel ao Senhor O Senhor Tem o poder De arrancar Aquele que não serve ao Senhor Aleluia Para colocar um Temente ao Senhor Um homem temente ao Senhor Uma mulher temente ao Senhor Porque a tua palavra Diz meu Pai No livro do profeta Malaquias Capítulo de número 3 Verso de número 18 Dizendo Então vereis outra vez A diferença Entre o justo E o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não serve Então meu Pai Venha meu Pai Fazer a obra Para que essa pessoa Venha ser a diferença Na vida dela A vida dela Senhor Venha ser Uma vida de vitória Eu sei meu Pai Quantas pessoas Nesse exato momento Passando prova Passando dificuldade Até mesmo Privação de pão Mas meu Deus Elas não tem negado O teu nome Meu Deus Entra com providência Faz a obra Faz o milagre Meu Pai Nesta noite Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós cremos Ó Pai E confiamos Na tua promessa Em o nome do Pai Em o nome do Filho E em nome Do teu divino Espírito Santo De Deus Nós te louvamos Nós te louvamos E te agradecemos E também confiamos Ó Pai Na tua promessa Em nome De Jesus Amém Amém E graças a Deus Você que orou O corpo O corpo dessa pessoa Aleluia Pastor Edilton Eu já vejo milagres Acontecendo Eu vejo a mão de Deus Se movendo Pastor Edilton Aqui nesta noite Eu sinto a presença De Deus Aqui nos nossos estúdios Coisas Sobrenatural É coisa que não tem Como explicar O poder de Deus Tão grande Tocando Envolvendo as pessoas Nesse exato momento Após essa oração Milagres Pastor Edilton Estão acontecendo Participe do copo com água E participe Das bênçãos de Deus Glória a Deus É isso mesmo Ouvinte de Campo Grande Mato Grosso do Sul Do Brasil e do mundo É isso mesmo Milagres estão acontecendo Na vida dos nossos irmãos A partir de hoje A vida dos nossos ouvintes Pastor Edilton Não será mais a mesma Deus vai fazer Uma grande obra Na vida dos nossos irmãos Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Nós estamos aqui Nós vamos agora Daqui a pouquinho Já nos despedindo Mas nós estamos aqui Em nome do Senhor Jesus Nós não estamos aqui Para fazermos Algo de nós mesmos Mas nós estamos aqui E amanhã Em nome do Senhor Jesus Nós estaremos de volta Né pastor Eudias Sim sem dúvida Pastor Edilton Amanhã nós estaremos de volta Aqui apresentando Esta programação Maravilhosa Que o nosso Deus Nos concede Nos dá a oportunidade O privilégio De nós estarmos aqui Compartilhando Das bênçãos de Deus Sobre a sua vida Agora eu peço o seguinte Eu quero fazer um pedido A você Compartilhe este vídeo Marque os seus amigos Marque aquela pessoa Que necessita de um milagre De Deus Eu digo isso por quê? Porque o Deus Que nós apresentamos Pastor Edilton É um Deus Que faz milagres Nós não fazemos milagres Nem por nós mesmos Mas o Deus Que nós servimos O Deus Que o pastor Edilton Serve O Deus Que eu sirvo O Deus Da igreja A qual nós Servimos ao Senhor Que o povo de Deus serve E fazemos menção Do nome dele Vivemos o nosso Deus Na nossa vida Ele sim pode fazer Na sua vida Amém? Que Deus Abençoe Grandiosamente A sua vida Amanhã Nós estaremos De volta Apresentando esta programação Convide os seus amigos Para assistirem Convide mesmo Porque se você Convidar essa pessoa E essa pessoa assistir E a palavra de Deus Tocar na vida dela E ela aceitar Jesus O mérito A Bíblia fala Haverá uma recompensa Tanto para aquele Que rega Para aquele que Que planta Aquele que rega Mas sempre Quem que ganha É o reino de Deus O reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas sim É comida espiritual É palavra de Deus Para a sua vida A palavra de Deus Ela é bebida E comida Para a nossa alma Então Eu aguardo você Amanhã à noite A partir do horário Das oito e meia Em diante Nós já estaremos aqui Se preparando Para entrar no ar Entrar com todos Os nossos queridos Irmãos do Facebook Então compartilhe esse vídeo Deus vai estar Te abençoando Uma coisa Eu digo para você Não se escandalize O que eu vou falar Nesse exato momento Você que queira Manter esta programação Esta programação aqui Gera custos Para nós Então você que deseja Ajudar esta programação Você vai Entrar no nosso Na nossa página Amanhã Vai estar o link lá Vai estar Como você ajudar A nos ajudar A manter esta programação E aqui nós temos Internet E a internet Não pode ser qualquer uma Tem que ser Uma internet boa E não é barato Então para nós Mantermos aqui Esta programação No ar Nós temos aqui Internet Temos outras Manutenções Que sempre Temos que fazer Aqui nos nossos estúdios Então eu conto com você Você que quer Não tem como evangelizar Ah pastor Eu não posso Ser um semeador Eu não posso ir ao campo Mas você pode Colocar a semente Na mão do semeador Você ajudando A manter esta obra Manter esta programação No ar Deus ele vai Te abençoar Grandiosamente Então você vai entrar Na página Da igreja Pentecostal Chama missionário E você vai ver lá Descrição Toda para você Depositar Na conta E você vai ajudar A obra de Deus E nós estaremos Orando por você Você não é obrigado Se Deus tocar No seu coração Para ajudar Esta programação Pastor Edilto E você então Vai ajudar E Deus ele vai Abençoar a vida Desta pessoa Pastor Edilto É verdade Pastor Zeldias É verdade mesmo Todos vocês aí Que gostaram Da programação Que estão amando Estão adorando Eu tenho certeza Que se Deus Tocar no seu coração Nós estaremos aí Entrando na página Você já vai saber tudo Porque o nosso Deus Ele é dono Do ouro e da prata Mas nós estamos aqui Pastor Zeldias Para fazer a obra de Deus É isso Tudo hoje gera custo Luz Internet Nada é barato Pastor Zeldias Tudo está nesse Brasil Nosso está subindo 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 Mas eu tenho certeza Absoluta Que Deus ele vai Retribuir em dobro Para os nossos amigos Para os nossos irmãos Aqueles que estenderam a mão A obra de Deus E você que não tiver Está desempregado Ah mas eu queria tanto Não tem problema Vamos orar a Deus Deus vai dar para você Um bom emprego Que um dia você vai Contribuir Com certeza Para a obra de Deus Sem dúvida Pastor Edilton O nosso Deus É o Deus de milagre O Deus que abençoa O Deus que abre portas Onde não existe porta Então que Deus abençoe Nós vamos ficando por aqui Até aqui o Senhor Nos deu oportunidade De nós estarmos aqui Compartilhando com todos vocês Esta programação maravilhosa Então se você se sentir Tocado por Deus Para ajudar esta programação Ajude em o nome de Jesus Pois Deus ele vai Te recompensar Grandiosamente E aqui muitas pessoas Muitas almas Sendo tocadas por Deus Para serem evangelizadas Através desta programação E você que foi tocado Por Deus Para ajudar A manter esta programação No ar Você vai ajudar Você vai depositar Na conta Que vai estar Na nossa página Lá vai estar Toda a descrição Completa E Deus vai estar Te abençoando Nós estaremos orando Por você Apresentando você Em nossas orações Orações No alto do monte Esta semana Nós estaremos subindo Alto do monte Pedindo a Deus Para abençoar A grande festividade Que nós teremos Nos dias 5, 6, 7 E 8 de outubro Que Deus abençoe A todos vocês Quero agradecer A todos vocês Que estiveram conosco Até este horário Agora são 23 horas Com 37 minutos Que Deus abençoe Um grande abraço Que Deus abençoe O seu dia Ou melhor A sua noite Que você tenha Uma terça-feira Abençoadíssima Por Deus O nosso Pai Despede de todos vocês Os seus irmãos em Cristo Eu, pastor Eliseu Dias E pastor Edilton Cândido Fiquem todos Na paz Bendita do Senhor Jesus Sigo como Daniel Com os olhos Focados no céu Com o risco de morrer Pois o que for Se lhe obedecer Sempre não vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu Deus